que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir em audiência de convidados, na condição de investigados, os senhores Makoto Namba e André Ium Iaçuda, engenheiros da TUVSUD Brasil, sobre o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Do senhor Bruno Schneider Haslan, superintendente substituto da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, em resposta ao requerimento 825, 1243 e 1020 de 2019, aprovados por esta comissão, encaminhando as conclusões das investigações sobre os fatos relacionados ao abate de animais ocorridos nas operações de resgate às vítimas do desastre decorrente do rompimento da barragem da Vale, mina do Córrego do Feijão e Brumadinho. Sobre este ofício, inclusive, eu pediria assessoria, que se já não deu ciência ao deputado, primeiro, signatário destes requerimentos, que entregue a ele uma cópia, por gentileza, deputado Noraldino Júnior. O ofício do senhor Dário Luiz da Rocha Lopes, diretor do Instituto de Criminalística, em resposta ao requerimento 1454, de 19, aprovada por esta comissão, encaminhando a lista de equipamentos e insumos previamente enviadas à Vale S.A., necessários para os trabalhos do Instituto de Criminalística e respondendo a outros questionamentos feitos por esta comissão. O ofício do senhor Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, em resposta aos requerimentos 798, 816, 822 e 829, de 2019, aprovados por esta comissão e encaminhando a documentação solicitada. O ofício do senhor Cristiano Jomar Costa Campelli, delegado da Polícia Federal, em resposta ao requerimento 909, de 2019, aprovado por esta comissão, informando as providências adotadas durante as investigações e respondendo os demais questionamentos feitos por esta comissão. A presidência agradece a presença dos senhores Makoto Namba e André Iun Iaçuda, engenheiros da Tuvistú de Brasil, e do advogado dos dois investigados, o senhor Augusto de Arruda Botelho Neto, também. Muito obrigado pela presença. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião. Esta audiência tem a finalidade de ouvir, na condição de investigados, os senhores Makoto Namba e André Iun Iaçuda, engenheiros da Tuvistú de Brasil, sobre o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrida em 25 de janeiro de 2019. A presidência comunica o recebimento de decisão do excelentíssimo senhor desembargador Marcílio Eustáquio Santos, relator do habeas corpus criminal, número 1-0000.19.0395665-000, impetrado em favor dos senhores André Iun Iaçuda e Makoto Namba, informando que foi concedida parcialmente a liminar, da qual passo a ler o resumo. Consta dos autos que a Comissão Parlamentar de Inquérito da barragem de Brumadinho, instaurada em 14 de março de 2019, decidiu, através do requerimento nº 716 de 2019, pela convocação dos pacientes, na qualidade de investigados, a comparecerem à reunião designada para ocorrer no dia 2 de maio de 2019, a fim de subsidiarem os trabalhos da referida comissão, instalada com o objetivo de apurar, como fato determinado, as causas do rompimento da barragem de rejeitos da mineradora em 25 de janeiro de 2019, no município de Brumadinho. Busca a impetração nesta via, resguardar direitos constitucionais e legais dos pacientes, durante os depoimentos que serão por eles prestados perante a referida CPI. Na hipótese em exame, de acordo com os ofícios nº 160 de 2019, barra CPI, e nº 162 de 2019, barra CPI, Macoto Nambi, André Iun e Açuda foram convocados na qualidade de investigados, para prestar em depoimento, constando do referido documento que os seus direitos constitucionais serão garantidos, dentre os quais, a meu ver, inclui o direito ao silêncio previsto no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal e do artigo 186 do Código de Processo Penal. Também no que diz respeito ao direito de serem assistidos por advogado regularmente constituído à Lei nº 1579, de 1952, com as alterações da Lei nº 13.367, de 2016, que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito, prevê em seu artigo 3º, parágrafo 2º, que o depoente poderá fazer-se acompanhar de advogado, ainda que em reunião secreta, sendo referido o direito, portanto, garantido pela própria lei que rege as CPIs. Aliás, a comunicação pessoal e reservada entre os pacientes e seus advogados é consequência dessa garantia. Deprende-se, contudo, que em relação ao direito de não serem obrigados a assinar o termo de compromisso de dizer a verdade, não vislumbrei nos autos comprovação de potencial risco de que venham a sofrer constrangimento ilegal, valendo-se reforçar que os ofícios indicam que os direitos constitucionais serão garantidos ao longo dos depoimentos. Por fim, extrai-se dos ofícios 160 de 2019 da CPI e número 162 de 2019 também da CPI, a ressalva de que a convocação dos pacientes na CPI implica em comparecimento obrigatório, sob pena de implicações previstas no artigo 330 do Código Penal. Circunstância esta que não se justifica no caso, vez que os pacientes não foram convocados para prestar depoimento como testemunhas, mas na condição de investigados. Com o julgamento das arguições de descumprimento de preceito fundamental 395 e 444, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou que a condução coercitiva de réu ou investigado para interrogatório constante do artigo 260 do Código de Processo Penal não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Situação esta que, a meu ver, mitiga referida a obrigatoriedade na medida em que a CPI possui a mesma natureza de uma investigação em sede de inquérito policial. Não existido, portanto, embasamento legal que justifique o comparecimento impositivo pelos investigados, entendo que a liminar deve ser deferida nesta parte. Assim, presentes a plausibilidade do direito, afirmado na inicial, e a situação de urgência quanto à inquirição, já que agendados para 2 de maio de 2019, concedo parcialmente a liminar para determinar que o comparecimento dos pacientes perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Barragem de Brumadinho não tenha caráter obrigatório. A presidência comunica ao depoente, ouvido na qualidade de investigado, que todos os direitos e garantias serão observados, entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogado. O presidente indaga o investigado se já teve contato com o seu advogado ou se é necessária a consulta reservada com o mesmo. Já teve contato? Sim. Indaga em seguida se os investigados farão uso do direito ao silêncio ou se responderão às perguntas formuladas pela comissão. Com todo respeito ao trabalho da comissão, por orientação do advogado, eu vou permanecer em silêncio. Muito bem. Faço leitura de um... Ele fará uso do direito de permanecer em silêncio. Eu peço que o senhor repita por conta, porque falou muito longe do microfone, eu peço que repita mais perto. Conforme o comunicado e com todo respeito ao trabalho da comissão e por orientação do meu advogado, eu vou permanecer em silêncio. Muito bem. Antes de passar a palavra ao nobre relator, deputado André Quintão, para dar início aos seus questionamentos, mesmo com essa escolha do investigado, eu leio aqui um breve texto da CPI. sobre o silêncio dos executivos da Tuvisud perante a CPI da barragem de Brumadinho. Os engenheiros André I. I. Açuda, neste caso, o engenheiro Makoto Namba, foram convocados para prestar esclarecimentos perante esta comissão parlamentar de inquérito que apura as causas e responsabilidades pelo rompimento da barragem B1, ocorrida em 25 de janeiro de 2019, em Brumadinho. Foram convocados por terem sido os responsáveis técnicos que assinaram a declaração de estabilidade da barragem que se rompeu e porque atestaram a estabilidade de uma estrutura que apresentava níveis de segurança sabidamente inferiores àqueles reconhecidos como aceitáveis por expertos nacionais e internacionais consagrados. E a barragem rompeu. Por onde a lama represada passou, deixou um rastro de destruição, morte, surpresa, indignação, tristeza e dor. Entre mortes e não encontradas, já somam-se 300 pessoas. A devastação desestruturou famílias que perderam, além de entes queridos, seu patrimônio. Os danos ao meio ambiente são imensuráveis e de reparação incerta. Tudo causado pela barragem que se rompeu. Convocados a prestar esclarecimentos a esta comissão sobre o rompimento da barragem em Brumadinho, Andréio Iuniaçudo e Macotunamba compareceram e se valeram do direito ao silêncio. E qual o significado do silêncio de Andréio Iuniaçudo e de Macotunamba? Hoje, perante esta comissão, perante esta comissão, para nós, enquanto representantes eleitos pelo povo mineiro, o silêncio deles não representa somente o exercício de um direito que a Constituição garante a todos aqueles que são investigados. Não, a nós nos parece que, com o silêncio de Andréio Iuniaçudo e Macotunamba, nos dizem, não devemos explicações de nossos atos ao povo mineiro, nem às vítimas do rompimento da barragem B1 em Brumadinho, aquela cuja estabilidade atestamos pouco meses antes dela se romper, sejam elas sobreviventes ou parentes dos mortos. Se devemos explicações, elas serão prestadas somente ao juiz, competente, se e quando forem demandadas, mas não responderemos aos questionamentos dos representantes do povo mineiro. No nosso entendimento, o demérito da escolha dos investigados é inegável, mas pode depor contra eles mesmos, sob o mote do suposto exercício de um direito que lhes assistiria. Eles parecem demonstrar profundo desprezo pelo drama vivido pelas vítimas da tragédia em Brumadinho e se furtam a contribuir para as investigações empreendidas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Mesmo assim, e a despeito de toda indignação que o silêncio dos investigados possa inspirar aos membros desta CPI, cabe a mim, na condição de presidente, exortar meus pares a tratarem os convocados sem deboche, truculência ou desrespeito, mas com a urbanidade e distanciamento que a gravidade dos fatos investigados impõem. De todo modo, a despeito da escolha dos investigados, os trabalhos desta Comissão prosseguirão com o firme intento de contribuir para que os responsáveis pelo rompimento da barragem B1 em Brumadinho respondam em juízo pelos seus atos e pelos danos que causaram. Eu passo agora a palavra, primeiro agradecendo a presença dos deputados, vice-presidente desta Comissão, deputado Sargento Rodrigues, deputada Beatriz Serqueira, deputado relator desta Comissão, deputado André Quintão, deputado Noraldino Júnior, todos também pela presença. Passo a palavra agora ao relator, deputado André Quintão, para realizar os seus questionamentos, cada uma, por sua vez, aos depoentes. Na sequência, passarei a palavra ao vice-presidente, deputado Sargento Rodrigues, ao deputado Noraldino Júnior, que já fez a inscrição, e em seguida à nossa deputada Beatriz Serqueira. para realizar seus questionamentos, cada um, por sua vez, pelo prazo de até dez minutos. Então, com a palavra, o deputado relator, deputado André Quintão. Presidente, deputados, deputada, convocados para essa CPI, senhor Macoto Namba, advogado. Em primeiro lugar, presidente, nós estamos aqui hoje com o intuito de ouvir, de inquirir, para fazermos e cumprimos o nosso papel. O nosso papel numa comissão parlamentar de inquérito. Sobre uma tragédia, um crime que vitimou mais de 300 pessoas com a perda da vida, milhares do ponto de vista dos impactos sociais, ambientais, humanitários. E, portanto, com a isenção que um relator deve ter, eu construí, junto com a assessoria da Assembleia, uma série de perguntas, questionamentos, com a finalidade de bem cumprirmos o nosso papel. No sentido de entendermos e compreendermos a causa do rompimento, as responsabilidades, as medidas necessárias, recomendáveis, seja do ponto de vista da punição, da prevenção e da reparação. Esse é o nosso escopo e estrutura do relatório. Então, eu espero, respeitada a legislação, ter os questionamentos aqui respondidos. Se não forem, cresce a convicção dos depoimentos até aqui já realizados. Cresce a nossa formação de opinião sobre tudo que já ouvimos. mas, respeitando e seguindo não só a legislação, as decisões, mas também o bom trato, eu começaria com a primeira pergunta ao senhor Makoto Namba. Qual foi a participação do depoente nas auditorias sobre a condição de estabilidade da barragem B1 da mina Córrego do Feijão? Conforme a orientação do meu advogado, eu vou permanecer em silêncio. Qual é ou era o objeto do contrato de prestação de serviços das empresas Tuvisud e Vale e Vale SA em relação à barragem B1 da mina Córrego do Feijão em Brumadinho? Silêncio, eu vou permanecer em silêncio. Você consegue falar mais alto para a gente chegar lá? Pedir para falar mais perto do microfone, por gentileza. Conforme a orientação do meu advogado, eu vou permanecer em silêncio. Qual foi o período de atuação da Tuvisud na barragem B1? Conforme a orientação, desculpe, mas eu vou permanecer em silêncio. A Tuvisud concluiu os serviços previstos no contrato? Silêncio, eu vou permanecer em silêncio. O contrato previa a realização de estudo de risco monetizado? Explique o conteúdo e finalidade deste estudo. Silêncio, eu continuo permanecendo em silêncio. Qual o impacto da inclusão da estrutura da barragem B1 em uma zona laranja no relatório de risco monetizado? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. O contrato previa a elaboração de plano de ação de emergência? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. O contrato previa a emissão de declaração de condição de estabilidade da barragem B1? Esse aspecto eu queria aqui ressaltar. até aqui parece que esse é um ponto central nos nossos trabalhos, inclusive, de acordo com os depoimentos da Polícia Federal e dos convidados e convocados nessa CPI. A meu ver, essa declaração de estabilidade é uma das origens e ela poderia indicar, caso não fosse feito como foi feito, recomendações e também ações da Vale. Mas o contrato previa a emissão dessa declaração? Contrato inicial com a Turçud? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. E quais empresas realizaram cada um dos escopos desse contrato? excelência, conforme a orientação, eu vou permanecer em silêncio. A empresa Turvisud realizou cálculos de probabilidade de falha por liquefação de instabilização de piping na barragem B1? Eu continuarei em silêncio. Os fatores de segurança encontrados atendiam aos critérios consagrados de projeto e pela prática de gestão internacional? Conforme a orientação, eu continuo em silêncio. Havia um fator de segurança previsto no manual de operação da barragem? Excelência, eu continuo permanecendo em silêncio. Por que a Turvisud considerou aceitável o fator de segurança 1.09 em condição não drenada para pico gatilho na barragem B1? Qual a metodologia utilizada? Conforme a orientação do meu advogado, eu permaneço em silêncio. A empresa Pótamos concordou com o fator de segurança não drenado de 1.09 da barragem B1 como aceitável para a emissão da declaração de condição de estabilidade? Por quê? Excelência, eu continuo permanecendo em silêncio. O depoente sabe dizer se os executivos da Vale S.A. tinham conhecimento do fator de segurança da barragem B1? Excelência, eu continuo permanecendo em silêncio. O depoente sabe dizer se os executivos da Vale ou melhor, o depoente trabalharia nas proximidades da barragem B1 ou em qualquer ponto da mancha de inundação que ocorreria em caso de seu rompimento, sabendo ou tendo ciência da própria declaração de estabilidade que emitiu? Excelência, conforme a orientação, eu permaneceria em silêncio. Qual a consequência para a mina Córrego Feijão se a Tuvisud não emitisse a declaração de condição de estabilidade da barragem B1? A mina teria de parar as atividades? Silêncio, eu vou, continuo permanecendo em silêncio. O depoente confirma a ocorrência de pressão comercial ou técnica da empresa Vale S.A. no sentido de alterar os resultados encontrados pela Tuvisud ou para a confirmação da estabilidade da estrutura? Excelência, continuo permanecendo em silêncio. Para a realização dos estudos contratados, a empresa Tuvisud utilizou registros laboratoriais fornecidos pela Vale S.A. ou dados retirados de investigações de campo? Foi encontrada alguma incongruência em relação aos resultados alcançados? Excelência, continuo permanecendo em silêncio. Foi encontrado algum indício de desconformidade da barragem em relação ao projeto original ou alguma desconformidade quanto à operação ou manutenção da barragem? Eu vou continuar permanecendo em silêncio. Quantos alteamentos estavam previstos ocorrer no projeto original da barragem? Silêncio, continuo permanecendo em silêncio. Os alteamentos foram realizados em intervalos de tempo menores ou maiores aos previstos em projeto ou adotados pelas boas práticas de gestão de barragens a montante? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Eventuais desconformidades encontradas pela Tuvisud foram reportadas à Vale S.A. Silêncio, eu continuo permanecendo em silêncio. Alguma sessão da barragem os preocupava mais do que outras por quê? Silêncio, eu continuo permanecendo em silêncio. Foi encontrada alguma divergência nos últimos cinco anos em relação aos laudos e relatórios das auditorias técnicas de segurança ou das revisões periódicas de segurança relativas à estabilidade da barragem B1? Silêncio, eu vou permanecer em silêncio. A empresa Tuvisud apresentou à Vale S.A. medidas e intervenções necessárias para elevação do fator de segurança da barragem B1? Silêncio, eu vou permanecer em silêncio. Quais eram essas medidas e intervenções? Eu continuo permanecendo em silêncio. Elas foram atendidas pela Vale S.A.? Silêncio, eu vou permanecer em silêncio. A instalação de drenos horizontais profundos foi uma medida apontada pela Tuvisud? Silêncio, eu continuo permanecendo em silêncio. Quem a indicou? A Tuvisud ou outra empresa? Ou alguém ou um técnico da Vale? Silêncio, desculpe, mas eu continuo em silêncio. vocês recomendariam essa medida? Por quê? Silêncio, eu vou permanecer em silêncio. A equipe ou empresa que instalou os drenos é especializada na execução desse serviço? Silêncio, eu vou permanecer em silêncio. Vocês tiveram conhecimento do incidente ocorrido em 11 de junho de 2018 durante a instalação do 15º dreno? Silêncio, por anitação do meu advogado, eu vou continuar permanecendo em silêncio. Esse incidente pode ter contribuído para o rompimento da barragem? Silêncio, eu vou continuar permanecendo em silêncio. A partir da atuação da empresa Tuvisud no âmbito do contrato firmado com a Vale, qual a provável causa do rompimento da barragem B1? Silêncio, continue em silêncio. Seria possível dizer como se deu a dinâmica do rompimento da barragem B1? Houve liquefação dos rejeitos? Silêncio, eu vou permanecer em silêncio. A barragem começa a romper de acordo com os vídeos divulgados exatamente pela parte inferior entre o dique de partida e a primeira grande berma. Aparentemente, há estrasavamento de grande quantidade de água em trechos dessa parte da barragem no momento do seu rompimento. A ausência de drenagem nessa parte da barragem pode ter gerado acúmulo indevido de água e provocado a liquefação que é a causa mais apontada por especialistas para o rompimento da barragem? Excelência, conforme a orientação do meu advogado, eu vou permanecer em silêncio. Os drenos funcionantes eram capazes de manter a barragem seca ou sem acréscimo no montante de volumes líquidos internos? Eu vou permanecer em silêncio. A barragem tinha algum tipo de drenagem instalada e funcionando entre o dique de partida e a primeira grande berna? Não deveria ter? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. A Tuvisud monitorava sozinha os piezômetros automatizados e repassava os dados à Vale? Excelência, conforme a orientação, eu vou permanecer em silêncio. Há relatos de que nos dois meses que precederam o rompimento da barragem, inclusive dois dias antes, houve alteração anormal nos valores medidos pelos piezômetros. Alguns até pararam de funcionar. Essa informação procede? Eu vou permanecer em silêncio. Quando e quais pesômetros e que medidas ou providências foram tomadas? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. A partir dos dados, elementos, relatórios e documentos aos quais a empresa Tuvisud teve acesso, seria possível a Vale prever que a estrutura da barragem B1 corria risco de ruptura? Excelência, conforme a orientação do meu advogado, eu vou permanecer em silêncio. É possível indicar quais funcionários da Vale teriam esse conhecimento? Continuo permanecendo em silêncio. Havia indícios de instabilidade na estrutura da barragem B1? Conforme a orientação, eu vou permanecer em silêncio. Como é possível ter ocorrido o rompimento do barramento se no mês anterior e também nos dois meses antes, a Vale vistoriou a estrutura da barragem Brumadinho sem ter apontado qualquer falha de segurança ou risco de rompimento? Excelência, conforme a orientação, eu vou permanecer em silêncio. O aprendizado com a tragédia de Mariana ou o crime de Mariana poderia ter evitado mais um desastre dessa natureza? Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Em algum momento diante dos resultados encontrados e da detecção de baixo fator de segurança, a Vale S.A. cogitou acionar o plano de ação de emergência para a barragem B1? Excelência, continuou permanecendo em silêncio. Pelo histórico que a barragem B1 já acumulava de problemas, o baixo fator de segurança que contrariava a opinião dos melhores especialistas internacionais e dos auditores da Pótamos, os registros de alterações nos valores medidos pelos equipamentos de monitoramento, inclusive, de leitura do radar que monitorava movimentação do dique da barragem, não deveria ter sido acionado em algum momento de janeiro de 2019 o plano de ação de emergência com evacuação imediata dos funcionários e moradores ajuzantes, inclusive aqueles que estavam no exercício do seu trabalho no refeitório ajuzantes e tiveram suas vidas perdidas? Excelência, conforme a orientação do meu advogado eu vou permanecer em silêncio. O depoente participou de painéis de especialistas nacionais e ou internacionais sobre segurança de barragem ao longo de 2017? Continuo permanecendo em silêncio. Quem promoveu os painéis? Continuo permanecendo em silêncio. Durante esses painéis foram discutidas as condições de segurança da barragem B1 da mina Córrego do Feijão em Brumadinho? Em caso positivo, quem participava desses painéis como ouvintes? Silêncio, eu vou permanecer em silêncio. Diretores da Vale SA participavam como ouvintes e tiveram acesso às conclusões dos especialistas internacionais sobre a estabilidade da barragem B1? Silêncio, conforme a orientação eu vou permanecer em silêncio. A empresa Vale SA estabeleceu algum contato com a empresa Tuvisud após o rompimento da barragem B1 em Brumadinho? Silêncio, conforme a orientação continua permanecendo em silêncio. O depoente considera adequada a forma de contratação das auditorias técnicas adotadas pela empresa Vale SA e prevista pela legislação? Silêncio, conforme a orientação eu permaneço em silêncio. Em quantas e quais barragens de rejeitos de mineração, além da barragemagem B1 da mina córrego do feijão, o senhor utilizou o fator mínimo de segurança de 1.05? Em que condições isso ocorreu? Silêncio, conforme a orientação do meu advogado eu vou permanecer em silêncio. Porque me parece que o fator 1.3 é o fator internacionalmente recomendado pelas melhores práticas. O depoente propõe alguma alteração da legislação em vigor em relação à adoção de novos padrões de segurança de barragem? Silêncio, conforme a orientação eu vou permanecer em silêncio. Bem, presidente, são as perguntas que podem nos auxiliar a fundamentar o nosso relatório. Elas estão feitas, serão feitas para o próximo depoente. infelizmente o silêncio não auxilia nas investigações, nesse esforço concentrado da sociedade para apurar as causas e para evitar tragédias e crimes como este. Mas as perguntas estão feitas ao longo dos trabalhos, independente dessa medida de silêncio aqui adotada, nós continuaremos firmes e persistentes no nosso trabalho, que a Constituição mineira nos possibilita, que a consciência nos recomenda e que o nosso sentimento ético e humanitário nos inspira. Respeitando o depoente, as perguntas foram feitas. Muito bem, agradeço ao nobre relator desta CPI, deputado André Quintão, pergunto ao vice-presidente desta comissão, deputado Sargento Rodrigues, quer fazer algum questionamento. Presidente, também tem uma série de perguntas que eu também farei uma a uma também, mostrando a importância do testemunho do investigado Makoto Namba. Orientes, presidente, V. Exª fez a leitura aqui de uma determinação judicial a qual a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a tragédia criminosa da Vale em Brumadinho no dia 25 de janeiro de 2019 e que a CPI vai cumprir a risca à determinação judicial. E mesmo sabendo da importância do testemunho, das respostas do senhor Makoto Namba, é bom que todos os presentes saibam que foi o senhor Makoto Namba que uma das pessoas que assinou o atestado de estabilidade da empresa Vale, mesmo tendo conhecimento de todas as regularidades e de todas as possibilidades de rompimento da barragem, inclusive por uma série de recomendações feitas por ele mesmo e pela própria empresa Tuvisud e que a Vale não cumpriu mesmo as recomendações, tanto da Pótamos quanto da Tuvisud. Eu farei, presidente, até para ficar consignado. Mas hoje nós estamos aqui diante de uma matéria que eu gostaria de compartilhar com os membros da Comissão Parlamentar de Inquieta e aqueles que estão acompanhando a TV Assembleia e os nossos convidados, a imprensa. Matéria do Jornal Globo. Testes mostram que lama de brumadinho mata e deforma animais. Derramamento de rejeitos podem causar mortes e anomalia em embriões de peixes. Uma investigação de cientistas de universidades e centros de pesquisa do Rio e São Paulo mostrou os efeitos do derramamento de rejeitos de mineração em brumadinho. Podem causar mortes e anomalias em embriões de peixes. O alerta dos pesquisadores é que as consequências a longo prazo para a saúde humana e animal decorrentes do rompimento da barragem vale devem ser acompanhadas com extremo rigor. O estudo incluiu dosagem de poluentes quantificação de micro-organismos potencialmente perigosos e testes ecotoxicológicos. Mesmo após ser diluída 6.250 vezes a lama coletada cinco dias depois da tragédia foi capaz de matar e provocar defeitos graves nos peixes afirma Mônica Lopes Ferreira cujo laboratório funciona no Instituto Butantan em São Paulo. Quem sabe o nosso investigado lembre desse detalhe do que causou o que a Vale foi capaz de fazer com as suas ações criminosas. Presidente as perguntas que eu farei e muitas delas estão baseadas inclusive no próprio depoimento prestado pelo senhor Fernando Alves Lima e é bom deixar isso aqui registrado antes mesmo que eu adentre as perguntas e também no depoimento de Regina Maria Regina Moretti então parte das perguntas que nós estamos traindo aqui antes mesmo que a assessoria fique um pouco preocupada foi extraída também exatamente do testemunho prestado já a CPI e as perguntas são as seguintes ao senhor Macoto Namba quando foi constatado o fator de segurança de 1.09 em condições não drenada para pico gatilho de liquefação da barragemagem B1 na mina Corrego do Feijão em Brumadinho com todo respeito e seguindo a orientação do meu advogado eu vou permanecer em silêncio a Vale demonstrava preocupação com o nível freático da barragem B1 por orientação do meu advogado eu vou permanecer em silêncio esse fator de segurança 1.09 foi encontrado com base nas investigações de campo e análises laboratoriais por orientação do meu advogado eu vou permanecer em silêncio senhor Macoto Namba declarar estabilidade de barragem de rejeitos de minério com base somente em ensaios triaxiais de laboratório é condizente com as boas práticas de engenharia e com base somente nas investigações de campo conforme a orientação eu vou permanecer em silêncio foram realizadas várias reuniões no final de 2017 e no primeiro semestre de 2018 entre as empresas Pótamos Tuve e Sud Vale para se discutir o fator de segurança em condição não drenada para pico gatilho de liquefação da barragem B1 quais foram as conclusões recomendações geradas nesta reunião houve a alteração da metodologia de análise a fim de se modificar o fator de segurança mínimo em condições não drenada para pico gatilho de liquefação da barragem B1 conforme a orientação eu vou permanecer em silêncio quais alternativas foram sugeridas pela Tuve Sud a Vale para aumentar o fator de segurança da barragem B1 a Vale adotou alguma dessas alternativas conforme a orientação eu vou permanecer em silêncio O declarante sabia que a Vale havia solicitado a concessão de licenciamento ambiental para continuidade das atividades do complexo Corrego do Feijão com a ampliação da lavra da mina da Jangada e o reaproveitamento de finos o descomissionamento da barragem B1 da mina Corrego do Feijão conforme a orientação do meu advogado eu vou permanecer em silêncio As alternativas sugeridas pela Tuve Sud alteraria o fator de segurança a curto prazo ao ponto de se atestar a estabilidade da barragem B1 a tempo da Vale obter o licenciamento ambiental para iniciar o descomissionamento da barragem Conforme a orientação eu vou permanecer em silêncio Saberia dizer se em meados de 2018 houve algum problema com a implantação de algum DHP na barragem B1 e qual providência adotada pela Vale Conforme a orientação eu vou permanecer em silêncio Nas reuniões havidas entre a empresa Vale, Pótamos Tuve Sud os representantes da Vale demonstraram pressa em atestar a estabilidade da barragem B1 da mina Corrego do Feijão Continuo permanecendo em silêncio Em março de 2018 a Vale promoveu outro encontro de especialistas nacionais para tratar de liquefação de barragens Nesse encontro foi apresentado algum método alternativo para a interpretação dos ensaios geotécnicos e cálculo da razão de resistência paranto necessário para a ferição do fator de segurança para a liquefação das barragens e quem apresentou este método alternativo Conforme a orientação do meu advogado eu vou permanecer em silêncio Em que consiste este método alternativo para a interpretação dos ensaios geotécnicos e cálculo da razão de resistência Conforme a orientação eu vou permanecer em silêncio A Tuvisud adotou este método para a elaboração de seu relatório de revisão periódica da barragem B1 da mínima Córrego do Feijão Silêncio Conforme a orientação eu vou permanecer em silêncio Qual o fator de segurança mínimo constou como referência no relatório de revisão periódica elaborada pela Tuvisud Conforme a orientação eu vou permanecer em silêncio Qual a metodologia foi adotada pela Tuvisud para se chegar ao fator de segurança 1.05 e se declarar a estabilidade da barragem pouco acima deste patamar em 1.09 Conforme a orientação eu vou permanecer em silêncio A Vale informou o declarante porque adotou não adotou as pernas de equilíbrio e os postos de rebaixamento da linha freática para aumentar o fator de segurança da barragem B1 Eu continuo permanecendo em silêncio Nessas inúmeras reuniões havidas entre Tuvisud e Vale quais pessoas representavam a Vale Conforme a orientação eu vou permanecer em silêncio Na reunião entre a Vale e Tuvisud ocorrida em 21 de dezembro 2017 na mina Águas Claras MAC em Nova Lima MAC que é macaco deve ser macaco Em Nova Lima a Tuvisud sugeriu a implantação de DHPs drenos horizontais profundos na barragem B1 da mina Córrego do Feijão Excelência eu continuo permanecendo em silêncio A Vale adotou esta medida para reduzir o nível freático da barragem B1 Excelência eu continuo em silêncio Foram feitos estudos de percolação da barragem B1 ou outros estudos técnicos de viabilidade antes da implantação dos DHPs Excelência conforme a orientação do meu advogado eu vou permanecer em silêncio Quais os riscos de se implantar DHPs sem estudos de percolação ou outros estudos técnicos de viabilidade para implantação desses Excelência eu vou permanecer em silêncio Houve um fraturamento hidráulico em junho de 2018 quando da implantação de um DHP da barragem B1 Segundo Felipe Rocha da Vale este evento estava sob controle Ele informou o que foi feito para solucionar o referido faturamento hidráulico Excelência eu vou permanecer em silêncio Após o PSM painel de especialistas nacionais realizado em março de 2018 qual empresa ficou responsável pelo contrato de gestão de riscos geotéricos da barragem B1 Conforme a orientação eu vou permanecer em silêncio O senhor sabe informar porque houve a ruptura entre a Vale e Apótamos Silêncio vou permanecer em silêncio Se a Vale adotava como mínimo o fator de segurança 1.3 para pico gatilho de liquefação em condições não drenadas para suas barragens por que a Vale aceitou o valor de 1.05 como fator mínimo de segurança no relatório de revisão periódica assinado pelo o senhor Macoto Namba Por orientação do meu advogado eu vou permanecer em silêncio em e-mail datado de 13 de maio de 2018 enviado pelo senhor para Arsênio Negro Júnior com copa para Vinícius Bárbara e Marlísio consta escrito que abre aço o Marlísio está terminando os resultados de liquefação da barragem do Corro do Feijão mas tudo indica que não passará ou seja o fator de segurança para a seção de maior altura será inferior ao mínimo de 1.3 dessa maneira a rigor não podemos assinar a declaração de condição de estabilidade da barragem que tem como consequência a paralisação imediata de todas as atividades o que mudou na avaliação do declarante o seu conceito quanto a atestar a declaração de condição de estabilidade da barragem B1 entre o dia 3 de maio de 2018 e a primeira semana de junho de 2018 silêncio conforme a orientação do meu advogado eu vou permanecer em silêncio senhor Macoturamba os resultados da análise do fator de segurança alcançaram números diferentes no curtíssimo período de três semanas silêncio eu vou permanecer em silêncio o declarante e a Tuvisute foram pressionados por funcionários da Vale para assinar a declaração de estabilidade apesar do fator de segurança inferior a 1.3 conforme a orientação eu vou permanecer em silêncio o declarante recebeu ligação de Rodrigo Barbosa representante da Potos questionando sobre as análises de revisão periódica da barragem B1 e o fator de segurança mínimo de 1.05 constante no relatório assinado pelo declarante silêncio por initação eu vou continuar em silêncio senhor Macoturamba quais as consequências da declaração negativa de estabilidade de uma barragem de rejeitos de mineração se não fosse declarada a estabilidade da barragem da barragem da mínima do Corro do Feijão as atividades daquele complexo deveriam ser paralisadas excelência por initação eu vou continuar em silêncio os dados discrepantes constantes das leituras dos pies ônibus automatizados instalados na barragem B1 e que foram constatados em 23 de janeiro de 2019 por Denis Valentim funcionário da Tuvisud ensejariam no acionamento do plano de ação o PAIBM por parte da Vale excelência por interação do meu advogado vou permanecer em silêncio presidente as perguntas foram aqui elaboradas e assim como vossa excelência os demais colegas deputados percebem que não há deputada Beatriz Serqueira nenhuma nenhuma intenção do senhor Makoto Namba engenheiro representante da Tuvisud aqui no Brasil de prestar qualquer tipo de colaboração aos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito que investiga a tragédia criminosa da Vale mas é bom que não só o senhor Makoto Namba mas todos aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia e o público presente aqui no plenarinho bem como a imprensa saiba que foi o senhor Makoto Namba uma das pessoas responsáveis por assinar o termo de estabilidade da barragem e que o senhor Makoto Namba também juntamente com a empresa Apótamos ofereceram ofereceram várias alternativas se não me falha a memória aqui em torno de quatro alternativas para que a empresa Vale pudesse proceder no sentido de melhorar a segurança da barragem B1 e olha em junho de 2018 senhor presidente e demais colegas deputados houve um fraturamento hidráulico a Vale já tinha conhecimento de todo o risco que aquela barragem B1 córrego do feijão tinha em relação à possibilidade do seu rompimento houve um fraturamento hidráulico a Vale tapou o sol com a peneira uma linguagem mais eu diria coloquial não informava os seus funcionários não informou ninguém não informou a SEMAD aos órgãos fiscalizadores não informou também a Agência Nacional de Mineração tudo aquilo que estava ocorrendo muito pelo contrário com a decisão da portaria 70389 se não estou aqui equivocado portaria da Agência Nacional de Mineração o que a Vale fez apressou apressou a empresa Pótamos e a empresa TubiSude em emitir um relatório para que atestasse a estabilidade a empresa Pótamos aqui na figura da senhora Regina Maretti o senhor Fernando estiveram aqui e disseram nós não vamos assinar o atestado de estabilidade uma vez que os números que foram aferidos aqui não contempla o número 1.09 que é a aferição que dava a maior tranquilidade que era praticada internacionalmente 1.3 retificando aqui a fala bem lembrada do presidente da CPI a empresa Pótamos defendia que 1.3 era o número correto para as boas práticas internacionais de segurança e estabilidade da barragem B1 e aqui presidente eu faço aqui já inclusive elaborei um requerimento que gostaria que todos pudessem assinar porque se vossa excelência e os demais colegas deputados prestarem bem atenção no depoimento prestado do senhor Macoto Namba no dia 25 de fevereiro de 2019 há um contrato de realização de revisões periódicas de segurança de barragem de 32 barragens da Vale 32 barragens agora se a Tuvisud teve a coragem e a falta senhor Macoto Namba de humanidade de respeito a pessoa pode dizer a todos dos membros dessa CPI ao conjunto dos deputados da Assembleia ao povo de Minas Gerais que as outras barragens não podem romper a qualquer momento porque com base num atestado de estabilidade Olha eu quero deixar claro aqui senhor presidente nós não podemos perder de vista que a fala do delegado da Polícia Federal aqui sentado o representante do delegado da Polícia Federal ele afirmou que a Tuvisud seria indiciada por elaborar um atestado falso e a Vale seria indiciada pelo uso de documento falso de um atestado falso então senhor presidente demais colegas deputados que compõem a comissão parlamentar de inquérito a SEMAD tem o dever dever de ofício de rever de rever e de fazer uma fiscalização in loco uma devassa uma fiscalização minuciosa criteriosa em todas as barragens da empresa Vale cujo contrato cujo contrato de revisões periódicas de segurança de barragem estejam sob a batuta da empresa da empresa Tuvisud deputada Beatriz Serqueira não só a SEMAD os órgãos que compõem o sistema ambiental mas a agência nacional de mineração porque essa correria toda deputado Noraldino essa correria toda deputada Beatriz serqueira serqueira era exatamente para primeiro primeiro ponto conseguir ampliar a licença foi por isso que eles foram apressados e foram inclusive intimidados pelos representantes da Vale o senhor o senhor Macoto Macoto Namba foi interpelado por um diretor executivo da Vale para que ele assinasse ele foi pressionado conforme consta das informações trazidas aqui nos autos da comissão parlamentar de inquérito e ele assinou agora quem pode garantir ao cidadão quem pode garantir aos funcionários da empresa Vale das pessoas que estão ali deputada Beatriz serqueira olha nós tomamos conhecimento pelas informações chegaram a comissão parlamentar de inquérito que a Vale optou pela empresa TubiSude porque ela trazia dentro dessas quatro alternativas de reavaliação de novos métodos para medidas de segurança três vezes menor do que apótamos então vamos optar pelo mais barato mas e a vida humana deputada Beatriz serqueira a vida humana não vale nada portanto senhor presidente nós estamos aqui elaborando requerimento pedindo urgentemente que os 32 barragens mantidas pela Vale cujo contrato permanece ativo com a empresa TubiSude e que ela prestava devem ser fiscalizadas e revistos todas as licenças que foram concedidas e os atestados agora nós temos elementos mais do que suficiente para que a agência nacional de mineração e a semad faça uma devassa em termos de fiscalização e dê uma resposta efetiva para inclusive essa CPI por fim presidente eu quero aproveitar ainda dizendo que aliás não faria agora porque é um assunto mais interno do funcionamento dos trabalhos da CPI vamos ouvir primeiro os demais colegas mas encerro aqui os meus questionamentos presidente dizendo da minha tristeza da minha indignação porque pelo menos isso a gente pode dizer aqui viu senhor da minha tristeza da minha indignação pela irresponsabilidade pela irresponsabilidade e pela falta de preceitos humanitários que o senhor conduziu os trabalhos do senhor a frente dessa empresa e principalmente ao atestar uma empresa que o senhor tinha absoluto conhecimento que essa barragem poderia romper a qualquer momento muito obrigado presidente agradeço a participação do deputado sargento Rodrigues passa agora a palavra ao deputado também membro desta comissão deputado Noraldino Júnior para os seus questionamentos em seguida deputada Beatriz Serqueira senhor presidente senhores deputados membros da CPI público presente o senhor convocado aqui técnico da Tubesur de Makoto Namba eu quero iniciar aqui também deixando clara minha lamentação por essa postura do senhor Makoto Namba e não em preferir o silêncio do que responder as indagações importantes dessa CPI inicio a minha fala senhor presidente só solicitando e sugerindo ao sargento Rodrigues que dentro dessa eu acho que o sargento Rodrigues fez um requerimento aqui que é de extrema importância extrema relevância mas sugerir que possa incluir deputado sargento Rodrigues nesse requerimento que essas auditorias independentes incluir o ministério público na solicitação e também para por que porque é um problema que nós vivenciamos aqui na reforma administrativa a falta de estrutura tanto da ANM quanto da SEMAD então o meu receio deputado é que eles não tenham capacidade técnica e isso já é claro de fazer todas essas avaliações então minha sugestão é que o senhor coloque que essas essas avaliações inclua aí a solicitação ao MP e que essas avaliações sejam marcadas pelos recursos que estão bloqueados aí pelas empresas acho que é de extremo importante tem algumas delas que já estão sendo feitas mas presidente eu queria iniciar senhor presidente colocando que logo após a tragédia de Brumadinho a imprensa nacional e internacional deu ampla cobertura ao ocorrido de modo específico a agência de radiofusão pública da Alemanha assim se manifestou conforme o site de notícias G7 quanto a Tuvisut abro aspas não é mais uma associação de vigilância independente e sim uma empresa que trabalha por dinheiro olha manifestação de uma agência de radiofusão da Alemanha abro aspas a empresa que começou com a inspeção de carros cresceu para outras áreas até se tornar orientada pelo lucro e não mais tão a sério a segurança diante disso senhor presidente a minha primeira pergunta o que eu quero saber é o quanto a Tuvisud entende que vale uma vida humana que para nós senhor presidente não tem preço mas para a Tuvisud parece que tem então a minha pergunta senhor presidente ao senhor Makoto Nama é o quanto o senhor Makoto Nama lucrou por cada vida perdida em Brumadinho eu vou ser mais claro senhor presidente quanto o senhor Makoto Nama recebeu por salários pela emissão de laudos salários ou outras formas de recebimento quanto a emissão de laudos que acarretaram a tragédia de Brumadinho essa é a minha primeira pergunta excelência com todo respeito e por orientação do meu advogado eu vou permanecer em silêncio minha segunda pergunta senhor presidente é que no e-mail datado do dia 3 de maio de 2018 vejam bem a data 3 de maio de 2018 enviado pelo depoente Makoto Nama a outro membro da Tuvisud ele faz uma consulta que é a seguinte está terminando abro aspas está terminando os estudos de liquefação da barragem 1 do Correio do Feijão mas tudo indica que não passará dessa maneira a rigor não podemos assinar a declaração de condições de instabilidade que tem como consequência a paralisação imediata de todas as atividades da mina do Correio do Feijão já respondendo a pergunta do deputado sargento Rodrigues prestem atenção mas como sempre a vara irá nos jogar contra a parede e se eu não passar irão assinar ou não para isso teremos que ter a resposta da corporação com base nas nossas posições técnicas fecho aspas diz a mensagem versem bem sobre a importância desse e-mail diante disso as minhas perguntas sobre esse e-mail são as seguintes senhor Marcotunama afirmou que a Vale irá nos jogar contra a parede eu queria saber senhor Marcotunama se a Vale tem nome quem da Vale iria jogar o senhor e a Tuvisud contra a parede e senhor Marcotunama quem o pressionou a assinar os laudos a respeito da barragem e mais ainda senhor Marcotunama na mesma pergunta eu queria que o senhor agora entendesse de forma clara quantas pessoas morreram naquela barragem quantas pessoas foram a óbito naquela barragem o tamanho do dano ambiental causado por esse laudo emitido por senhor e se eu respondesse é diante do juramento que o senhor fez como engenheiro quem mais da Tuvisud sabia dessa instabilidade da barragem e do risco do rompimento excelência conforme a orientação do meu advogado eu vou permanecer em silêncio senhor presidente terceira pergunta é 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 detém presidente o notável saber na área da geotecnia razão pela qual o nosso depoente aqui se encontra ele foi premiado pela associação brasileira de mecânica dos solos e engenharia geoteca a b ms no ano passado por um estudo de caso deputado sargento rodrigues sobre uma barragem de rejeitos em itabira minas gerais isso quer dizer que o depoente macoto namba é profissional cuja capacidade e cuja competência já foram reconhecidas e que por isso mesmo certamente tinha plena ciência e consciência dos riscos do rompimento da barragem B1 e mesmo diante desse conhecimento podemos dizer que isso marcou outro nome é um dos técnicos mais com conhecimento com maior conhecimento notável pode-se dizer um dos maiores com esse conhecimento notável e mesmo assim tomou a decisão de emitir esse noldo mais do que isso senhor presidente nós sabemos que os depoentes como engenheiros ao se formarem prestar o seguinte juramento conhecido como juramento do engenheiro que é o seguinte prometo que abro aspas esse é o juramento feito pelo senhor macoto namba e por todos os engenheiros formados prometo que no cumprimento do meu dever de engenheiro não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia de forma a não me esquecer de que trabalho para o bem do homem e não da máquina respeitarei a natureza evitando projetar ou construir equipamentos que destruam o equilíbrio ecológico ou poluam além de colocar todo o meu conhecimento científico a servir do conforto e desenvolvimento da humanidade assim sendo estarei em paz comigo e com Deus com Deus com letra maiúscula e não o Deus do mercado esse foi o juramento como engenheiro senhor presidente é verdade que ao emitir os laudos fraudulentos para a Vale os depoentes e aqui o senhor Makoto Nama traiu esse juramento e se entregou ao Deus que governa a Vale e a Tuvisud o Deus mercado com letra minúscula que sabe tudo sobre preços mas nada sobre valores como a vida a saúde a integridade das pessoas dos animais e do meio ambiente e diante disso senhor presidente a minha pergunta aqui é antes de tudo uma pergunta muito importante eu tenho certeza que essa pergunta o depoente vai levar para casa mesmo não respondendo aqui senhor Makoto Nama a primeira pergunta é o seguinte o senhor está em paz com o senhor e com Deus depois desse rompimento por fim senhor presidente eu queria que dentro dessa mesma pergunta se os senhores caso o senhor Makoto Nama fosse chamado a julgar a conduta de dois profissionais de engenharia cujos laudos fraudulentos provocaram a morte de mais de 300 pessoas e o desabastecimento de 29 as outras além de danos irreparáveis ao meio ambiente que penalidades os senhores aplicariam diante de tão grave conduta eu estou falando de penalidade administrativa como por exemplo se o senhor fosse membro do CREA primeira pergunta é se o senhor está em paz com Deus e contigo mesmo desculpe mas eu fui orientado pelo meu advogado a permanecer em silêncio senhor presidente essa pergunta do senhor presidente tem a legitimidade tem a legitimar a nossa convicção de que o CREA SP entidade classe responsável pelo controle ético profissional das atividades de engenheiro de arquiteto a nossa convicção de que o CREA de São Paulo haverá de levar em conta a gravidade em comum a desumanidade assombrosa da conduta dos depoentes hoje e aqui presentes senhor presidente para finalizar a nossa série de questionamentos senhor presidente eu queria trazer para essa CPI aqui uma linha que também deve ser aplicada e está na nossa constituição federal deputado sargento Rodrigues no artigo 225 inciso terceiro da constituição que fala da responsabilização e que não foi colocada até agora da responsabilização das pessoas físicas e jurídicas em decorrência de crime ambiental por isso é muito importante que essas perguntas sejam respondidas pelo senhor Makoto Namba e que essas perguntas também estão dentre os requerimentos que foram apresentados por mim assinados por todos os deputados aqui nessa comissão que serve para trazer a nós a informação de o quanto o número de pessoas e as empresas que estariam e o quanto a empresa estaria envolvida nesse crime ambiental para que a empresa também juntamente com os técnicos possa se responsabilizar não só administrativamente mas também penalmente e nós sabemos que hoje é uma discussão no direito penal sobre a responsabilidade penal das empresas que cometem crime ambiental e já existe jurisprudência onde essa condenação foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal não uma combinação de pena privativa de liberdade mas sim penas através da condenação penal referente a essas empresas dentro desse contexto senhor presidente eu pergunto ao senhor Macoto Namba senhor Macoto Namba houveram os contratos diretos da Vale com o senhor fora da Tuvisud algum repasse de dinheiro para o senhor fora do contrato da Tuvisud não isso nunca houve segunda pergunta senhor presidente houveram alterações dos valores recebidos pelo senhor ou pela Tuvisud no período entre a constatação do risco do rompimento da barragem até o rompimento senhor presidente senhor Macoto conforme a orientação do meu advogado eu vou permanecer em silêncio terceira pergunta senhor presidente se a empresa Tuvisud se a Tuvisud como empresa tinha ciência do risco do rompimento da barragem e quais os técnicos da Tuvisud fora o senhor e o senhor André Jun Yasuda tinha conhecimento desse risco conforme a orientação eu vou permanecer em silêncio senhor presidente senhor Macoto Nama eu queria perguntar ao senhor e eu eu queria que o senhor nessa pergunta eu quero pedir ao senhor para o senhor consultar o advogado primeiro e antes de perguntar para ver se há problema do senhor fazer de senhor responder essa pergunta porque essa pergunta é de extrema importância senhor Macoto Nama porque esse rompimento da barragem trouxe prejuízo psicológicos e pessoais a muitas pessoas e nós não queremos que aqui seja feita nenhuma injustiça e eu queria eu queria pedir senhor presidente que o senhor advogado pudesse aqui conversar antes com o senhor Macoto Nama para saber se pode responder a essa pergunta ou não eu queria perguntar ao senhor Macoto Nama se algum funcionário público envolvido ou se alguma instituição ou se alguma secretaria ou se algum órgão público teria condições e essa pergunta eu queria ver se há algum prejuízo ao advogado aqui também dessa pergunta porque isso nos tira também uma dúvida quanto ao que já foi colocado alguma dúvida da população ou de algum membro quanto ao envolvimento de algum funcionário público então eu queria se o senhor puder o senhor responder o seguinte se sem conhecimento desse laudo teria condições algum funcionário público teria condições de ciência do risco do rompimento da barragem sem o conhecimento dessa desses laudos proferidos que não foram proferidos pelo senhor deputado agradeço a deferência mas eu vou orientar meu cliente a permanecer de silêncio senhor presidente eu finalizando aqui as nossas indagações essas últimas perguntas senhor presidente foram feitas porque eu defendo uma tese aqui senhor presidente e quero trazer conhecimento dos pares e faz parte de uma solicitação aqui dessa um requerimento dessa comissão que vai ser lido na tarde de hoje senhor presidente que solicita a quebra do sigilo bancário e fiscal dos senhores Makoto Namba André Iaçuda e também da empresa Tuvisut é de extrema importância esses dados por isso senhor presidente esse requerimento desculpa ele não vai ser lido agora porque no entendimento do supremo para que essa quebra de sigilo seja deferida ela tem que ter um embasamento jurídico e um embasamento muito consolidado e nós temos que explicar aqui o motivo eu quero só dizer o seguinte essa quebra de sigilos deputado sargento Rodrigues é de extrema importância para que nós tenhamos a certeza para que nós tenhamos a certeza e eu estou pedindo a quebra de sigilo tanto das empresas da empresa quanto dos dois técnicos para que nós tenhamos a plena certeza da evolução do pagamento desse contrato porque nós podemos aí diante dessas informações senhor presidente trazer para cá para essa casa aqui e avocar aqui uma tese que é a tese do domínio de fato porque se nós detectarmos nessa quebra de sigilo bancário e fiscal recursos que não foram declarados que não tem origem comprovadas nos contratos dos técnicos ou com a Tuvisurde ou com outras empresas ou contratos extras nós iremos conseguir fazer um trabalho de rastrear a origem desses recursos e aí quebrar uma grande tese que tem sido defendida tem sido utilizado pela defesa da Vale da gente que é o que e eu não sei se os senhores estão reparando que é tirar a responsabilidade na medida hierárquica e passando a responsabilidade na medida hierárquica afirmando que o superior hierárquico não tinha ciência dos dos fatos ocorridos na sua hierarquia inferior e se nós tivermos informações e discrepâncias nesse nesse nessa quebra de sigilo bancário e fiscal aí é fácil nós entendermos e nós buscarmos a origem desses recursos principalmente se essas discrepâncias ocorrerem entre a a entre a avaliação do risco do rompimento da barragem até a o rompimento da barragem só para concluir se eu tem uma parte na fala de vossa excelência só para concluir se eu aí eu dou a parte de vossa excelência pode pode usar a parte deputado eu havia já inclusive coincidentemente presidente já havia falado inclusive com a deputada Beatriz Serqueira e já havia solicitado ao consultor Eustáculo exatamente o requerimento para a quebra do sigilo bancário e a evolução patrimonial do senhor Macoto Namba e do senhor André Jun Iassuda não só a quebra do sigilo bancário nos últimos três anos porque são o período das tratativas de contratos entre a Tuvisud e a Vale e também a evolução patrimonial desses senhores então não só a quebra do sigilo bancário da pessoa física e também da empresa Tuvisud porque aí deputado Noraldino nós conseguiríamos chegar até porque o senhor Macoto Namba não predispõe a contribuir então já que ele se sendo o direito de permanecer calado invocou esse direito do ponto de vista como dispositivo constitucional nós vamos também da mesma forma pedir a quebra do sigilo bancário a evolução patrimonial que o caso requer o caso requer vossa excelência sem saber que eu já havia pedido aqui o consultor doutor já havia pensado a mesma tese a mesma iniciativa e é bom porque há uma convergência dos membros da comissão parlamentar de queda nesse sentido e a gente apresentará e certamente terá acolhida de outros deputados aqui da comissão que certamente assinarão o requerimento para essa quebra de sigilo bancário e também o pedido de evolução patrimonial não só da pessoa física mas também da pessoa jurídica com certeza nós teremos documentos que serão importantíssimos para a elucidação dos trabalhos aqui da CPI muito obrigado deputado sargento rodrigues estou concluindo presidente deputado sargento rodrigues eu só nós temos que fazer e é até bom que seja feito a quatro mãos e nós estamos há mais ou menos uma semana elaborando esse documento mas esse documento tem que ser feito com bastante rigor porque já houve casos da desconsideração da quebra do sigilo pelo Supremo por não estar devidamente justificado então é um é um documento que nós temos e aí é muito bom que vossa excelência como técnico também da área do direito possa participar junto com os técnicos e a gente construir esse requerimento de quatro mãos que a quatro mãos que é de extrema importância mas para concluir senhor presidente eu vou além do requerimento da quebra do sigilo bancário e fiscal nessa nessa CPI eu quero ir além deputados membros da CPI é preciso que nós tenhamos aqui é uma ação bem feita para que nós possamos conseguir o bloqueio de bens do senhor Makoto Namba e do senhor André Jun Iassuda e da empresa Tuvisud e senhor presidente essa esse bloqueio de bens e aí nós temos que ter a intervenção do Ministério Público e do Judiciário pela reserva de jurisdição que não é competência aqui da CPI mas pode ser provocada aqui pela CPI desde que seja totalmente embasada e nós já temos aí decisões no Supremo que que deferiu pelo bloqueio de bens é necessário que nós possamos bloquear os bens do senhor Makoto Namba e do senhor André Jun Iassuda e da empresa Tuvisud e também fazer uma avaliação se dentro desse período houve algum algum senhor presidente alguma venda de patrimônio alguma alteração na evolução patrimonial da empresa alguma venda isso é de extrema importância porque esse dano tem que ser arcado por todos os envolvidos o senhor Makoto Namba ele tem que pagar financeiramente pelo dano causado a essas vidas pelo dano causado ao meio ambiente pelo dano causado a essas famílias aos animais a empresa Tuvisud falado aqui pela imprensa nacional pela imprensa alemã ela não mais preza pela independência e o dinheiro é que rege a Tuvisud não é matéria nossa não não é do Brasil não é matéria da imprensa alemã então é preciso que o Brasil se resguarde e que nós possamos também resguardar que de uma forma e esse documento sim deputado Sargento Rodrigues deputado Bartó o Bartó defende muito essa tese esse documento sim tem que ser muito bem embasado para que nós possamos juntamente com o ministério público garantir o bloqueio desses bens não proporcional aos danos causados porque proporcional é impossível bloquear um volume de bens a não ser que a empresa nessa quebra de sigilo bancário fiscal tenha várias informações nós tenhamos outras informações que irão nos surpreender ainda mais eu estive ontem senhor presidente estou concluindo senhor presidente estive ontem desde as oito horas da manhã até as onze horas da noite me debruçando sobre a CPI sobre todos os documentos e a cada leitura eu fico mais impressionado senhor presidente eu fico muito impressionado porque eu vou concluir senhor presidente mas algumas horas depois do rompimento eu fui para abrumadinho fiquei lá senhor presidente participei eu vi angústia eu vi o sofrimento dessas famílias das pessoas que perderam seus entes queridos o desespero o desespero daqueles animais que estavam ali de todos os envolvidos então esse esse dano tem que ser a justiça tem que ser é cumprida na sua integralidade então essa solicitação de bloqueio de bens eu peço apoio de todos os integrantes dessa comissão para a solicitação do bloqueio e a avaliação se houve uma alteração do patrimônio desde o rompimento até agora que se houve alteração é mais uma prova da má fé que foi colocada senhor presidente vou finalizar senhor presidente mas eu quero chamar atenção a última chamar atenção da posicionar do posicionamento do creia diante dessa dessa do rompimento da barragem o posicionamento do creia nos dá a certeza do envolvimento e do dolo do senhor macotunama e do senhor andré junha açuda nesse triste episódio do rompimento da barragem muito obrigado senhor presidente eu agradeço a participação do deputado nauraldino eu queria fazer um apelo aos nobres pares desta comissão para que possamos tentar ser um tanto quanto objetivos nos questionamentos nos seus posicionamentos todos tem o direito inclusive a se posicionarem mas que o façamos com certa objetividade porque ainda temos um segundo investigado para ser para ter iniciado para ter feito a sua etiva aqui então eu pediria um pouco mais de objetividade que isto não 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 seja entendido deputada Beatriz Serqueira e deputado Bartô que agora também se faz presente conosco na CPI como um recado a vocês dois que ainda não não usaram da palavra eu peço apenas a todos os membros da CPI que tentem ser mais objetivos nos seus questionamentos e posicionamentos por conta da para que possamos atingir o objetivo principal desta comissão eu vou passar a palavra à deputada Beatriz Serqueira quero antes apenas agradecer esteve aqui conosco durante um período participando o deputado Virgílio Guimarães também vou passar a palavra à deputada Beatriz Serqueira e em seguida ao deputado Bartô obrigada presidente eu tentarei cumprir a tarefa da objetividade e da urbanidade que nos foi pedido aqui nesta reunião e em todas elas bom dia àqueles que acompanham os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito bom dia aos meus colegas bom dia aos convidados a esta reunião senhor Makoto qual a sua naturalidade onde eu nascer conforme a orientação do meu advogado eu vou permanecer em silêncio está bem eu queria eu perguntei a sua naturalidade porque eu queria fazer a minha primeira pergunta eu não sei se o senhor é mineiro de onde o senhor vem mas nós estamos numa num estado de barragens e esse estado de barragens são barragens que podem romper trazendo imensuráveis prejuízos ao nosso povo então minha primeira pergunta é porque que o senhor não nos ajuda nessa comissão parlamentar de inquérito barragem não era sua barragem não era da sua empresa a barragem pertence a uma mineradora que é reincidente na sua atuação porque a segunda barragem da sua propriedade que rompe a primeira foi a de 2015 que também era da Vale e da era da Vale Samarco e BHP e agora uma nova barragem de propriedade da Vale nós estamos com mais de 300 mortos nós estamos com a bacia para a Opeba comprometida nós estamos com imensuráveis prejuízos a nossa população barragem não é sua não é da sua empresa o senhor já prestou depoimentos à polícia então o senhor veio ao estado que está apurando as causas e querendo chegar aos responsáveis então minha primeira pergunta para o senhor é essa por que o senhor não contribui e colabora com a nossa comissão parlamentar de inquérito para que nós possamos chegar aos reais responsáveis por essa situação que nós já classificamos como crime da Vale em nosso estado com todo respeito ao trabalho da comissão eu tenho um advogado e eu sigo as orientações dele não compreende isso pode repetir com todo respeito ao trabalho da comissão eu tenho um advogado e eu sigo as orientações dele bom a minha segunda pergunta que eu compreendi que eu não vou ter resposta mas eu a farei da mesma forma por um acaso o senhor conhece as seguintes pessoas vou ler todas para evitar o constrangimento que eu sinto toda vez que o senhor vai dizer que vai permanecer em silêncio porque eu me sinto constrangida para não te dizer humilhada de estar ouvindo que o senhor vai permanecer em silêncio apesar de trezentas mortes no nosso estado então eu queria perguntar ao senhor se o senhor conhece a Angelita Assis o Haroldo Oliveira o Bruno Rodrigues o Carlos Faria o Carlos Pereira Cristiane Campos Cristiano José Cristiano Serafim a Elis Costa a Elisabete Reis o Emerson Silva o Evandro Santos o Francisco Santos o Geraldo Medeiros o João Silva o João Altino o João Valadão o João Oliveira a Juliana Rezende o Leandro Barbosa Alessio do Oliveira o Luciano Almeida o Luiz Alves o Luiz Reis o Manuel Araújo o Márcio Grilo Maria Bueno Max Elias Miraceibel Rosa a Natália Araújo o Nilson Pinto Noel Oliveira o Olímpio Pinto o Robert Juan o Rodrigo Santos o Rogério Santos o Tiago Silva o Berlândio Silva o Wagner ou a Daiane Caroline o senhor conhece alguma dessas pessoas? Eu gostaria de dizer que eu realmente eu sinto muito mesmo para os familiares em relação a todas essas vítimas então essas pessoas elas ainda não foram encontradas até o dia 25 de abril que foi quando nós completamos três meses o senhor pode olhar para mim se eu quiser enquanto eu estou conversando com o senhor embora o senhor não possa por orientação do seu advogado o senhor não possa me responder o senhor pode olhar para mim por urbanidade que nos foi pedido e eu acho que a urbanidade então precisaria ser recíproca os nomes das pessoas que eu li ainda estão embaixo da lama do rompimento da barragem córrego do feijão essas famílias até o dia 25 de abril não tiveram os corpos dos seus familiares devolvidos então a tarefa dessa comissão parlamentar de inquérito é chegar aos seus responsáveis e aí é muito humilhante para nós ou pelo menos para mim todas as vezes que eu escuto que o senhor vai usar do seu direito garantido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais de permanecer em silêncio porque se nós não conseguirmos chegar a efeito para apuração dos responsáveis mais barragens romperão eu terei mais nomes para ler numa próxima reunião de plenário ou numa próxima comissão parlamentar de inquérito eu faria uma terceira pergunta mas eu vou fazê-la sem te pedir resposta mas eu fiquei pensando que se a filha o filho a esposa o irmão de todos aqueles que vão nos apresentar um habeas corpus preventivo para não falar nessa CPI se eles estivessem na lista que eu estou lendo eu me pergunto se esse silêncio seria trazido a essa comissão parlamentar de inquérito não é correto o comportamento da sua empresa em manter o silêncio porque a ausência de punição ela faz com que novas barragens se rompam e o que a Vale está demonstrando é que ela não tem apreço pela vida e uma reunião como essa para mim é humilhante é extremamente humilhante o senhor se abogar do seu direito de silêncio enquanto as famílias não conseguem sequer enterrar seus mortos então eu lamento o presidente profundamente está participando de uma reunião como essa porque me sinto impotente como deputada e eu não acho que uma empresa tenha o direito depois de ter lucrado não sei quantos milhões às custas da exploração do nosso minério tenha o direito de vir aqui com habeas corpus concedido pelo nosso tribunal e se manter em silêncio não é correto o que está acontecendo durante essa reunião não é correto nós estamos diante de um crime dos maiores é o maior acidente de trabalho da nossa história e portanto esse não pode ser um lugar do silêncio e eu peço licença para me retirar por uns cinco minutos para que eu possa me recompor mas eu não vou nem lamentar eu espero presidente que ao final dos trabalhos apesar do silêncio e da conivência de vários setores do nosso estado nós possamos chegar aos responsáveis por isso mas eu quero aqui deixar registrado o meu protesto acho que eu posso fazer isso mantendo a minha urbanidade o senador Roberto Requião quando no momento muito crítico do nosso país subiu ao plenário do Senado e diante da situação que nosso país estava vivendo ele por três vezes repetiu uma palavra que eu não estou dirigindo ao nosso convidado estou dirigindo a tudo que nós estamos vivendo nessa situação do que nós estamos enfrentando Roberto Requião disse assim por três vezes diante da situação que o país vivia canalhas 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 e eu faço aqui a minha versão mineira assassinos assassinos agradeço a participação que o direito de silêncio realmente deve ser respeitado mas não entendo como que essa sentença do desembargador confere também o direito do próprio convidado não vir a essa reunião isso para mim é um absurdo porque quando a gente faz um julgamento o réu realmente ele não precisa fazer provas contra si ele realmente não precisa se colocar à disposição e falar e responder nossas perguntas porque ele tem o direito de ficar calado e acho que isso aí é claro para todo mundo agora relativizar esse direito e estender esse direito como se fosse um direito de não vir prestar satisfação a uma comissão que é do Estado isso daqui é assembleia mas é do Estado onde cobra por 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 justiça por clama por justiça na verdade eu não entendo sinceramente fica aqui meu repúdio a essa sentença que que deu o direito inclusive ele não está aqui presente hoje porque por mais que ele não possa falar ele tem que sentir essa realidade isso daqui não é brincadeira esses nomes falados são de várias famílias que tiveram suas vidas destruídas não só na questão de perda do familiar como perda de chão perda de esperança perda de sensação de justiça e é por isso que a gente está aqui porque a gente quer justiça e ao ver uma testemunha que inclusive para responder onde nasceu precisa perguntar para investigar não é testemunha não investigar precisa perguntar para o advogado se pode responder isso ou não e o pior o advogado fala que nem isso ele pode responder onde ele nasceu ele não é um absurdo realmente mas enfim então senhor Makoto a gente está aqui porque houve um crime matar 300 pessoas é uma questão muito séria atinge vai muito além do que essas próprias vidas nós temos um estado hoje num clima de calamidade estive ontem ontem não anteontem numa escola onde as crianças de 4 a 5 anos elas não vão no banheiro sozinhas à noite com medo de uma barragem romper familiares falando que nem visita mais seus parentes está tendo porque tem medo de barragem romper pessoas acordando de madrugada com medo e não conseguindo voltar a dormir tudo isso a gente tem uma discussão bem grande aqui nesse parlamento comigo principalmente onde eu falo que a gente não precisa de leis a gente precisa de valores e de princípios o valor da má fé e da negligência ocorrida nesse caso tem e-mails aqui que relatam que o senhor falava claramente da pressão que a Vale fazia sobre vocês para poderem soltarem os relatórios de estabilidade demonstra que havia negligência e essa negligência dá resultado o que a gente quer do senhor agora é justiça a sua postura aqui pelo menos é uma postura de quem realmente sabe da seriedade da situação e que me deixa assim perplexo é ver a Supran Copão e a própria Secretaria de Meio Ambiente vindo aqui com o corpo relaxado encostado para trás tranquilo e aqui eu peço para vocês notarem a diferença de quem que é o elo mais fraco da corrente porque o elo mais fraco está aqui hoje você percebe pela postura o elo mais fraco sempre se fode no final das contas então o elo mais fraco está aqui essa é a postura do elo mais fraco o elo mais forte que está protegido pelas leis porque recebi um relatório de estabilidade eu estou tranquilo para poder dar essa estabilidade para poder passar tantos e tantos relatórios assim em um estalar de dedos tudo tranquilo aqui tudo tranquilo são o elo mais forte então para o elo mais fraco que é quem vai sofrer as maiores consequências porque o senhor pode ter certeza que todos aqueles ligados a esse caso que são o elo mais forte vão sair impunes pelo canto da vasta vasta lei que nosso estado tem vasta burocracia que confunde a cabeça de todo mundo e que deixa tudo nebuloso que a gente não consegue chegar naqueles que são realmente os principais responsáveis e esses vão ter muita impunidade mas o elo mais fraco que está aqui é o senhor vai sofrer todo o peso da lei só que isso não é justiça justiça é pegar os principais responsáveis então uma pena saber que o elo mais fraco vai continuar colaborando com os principais responsáveis pois a pé aqui o requerimento de quebra de sigilo do seu do seu recurso do seu situação patrimonial é justamente para saber se o senhor recebeu dinheiro para ficar calado porque o senhor pelo tudo que já está levantado aqui provavelmente a coordenação já é iminente mas de tantos outros que o senhor poderia ajudar de tantos outros que o senhor podia trazer a justiça e não só para poder pagar pelo que fizeram se o senhor puder pegar reparar todo o sofrimento dessas famílias todas se o senhor puder reparar os manifestos a revolta da população se você pegar e ver a tristeza do nosso povo o senhor vai entender a importância de a gente chegar à justiça se o senhor foi negligente ao deixar essa barragem cair o senhor está na hora de fazer as suas contas com seus próprios deuses internos sua própria espiritualidade interna sua própria fé te pagar essa conta e o senhor vai pagar essa conta é pegando os responsáveis ajudando a gente a pegar esses responsáveis é o senhor trazendo aqueles que são os principais mandantes os que estão envolvidos no sistema todo aqueles que permitem que outras barragens caiam porque foram sete barragens em 15 anos e vai saber quantas outras estão por vir então se o senhor quer pagar prestar contas preste contas fazendo a justiça para o estado o senhor deve estar na casa dos 50 anos o senhor vai viver só mais 30 40 50 anos expectativa de vida não passa muito de 100 anos mas eternidade a sua alma o seu eu o seu íntimo o senhor vai levar para a eternidade então o senhor está no momento de realmente fazer com que essa justiça venha parar e pensar em cada pessoa que hoje se sente onipotente perante o estado passar em cada pessoa que senta no chão não sabe nem para onde que vai é elas que o senhor tem que ajudar que nem eu te falei a sua situação já está muito crítica e você coadunar com aqueles que são responsáveis em vez da gente conseguir justiça só piora mas é a sua situação interna quando a Beatriz falou que é humilhante a gente estar numa CPI onde e que você fique calado eu acho que é mais humilhante é para o senhor mesmo é mostrar como que o senhor não está disposto a ajudar o senhor está preocupado é com a sua situação se ela vai piorar ou não se vai ser mais um ano ou dois anos ou três anos a mais de cadeia ou não nós estamos preocupados com vidas nós estamos preocupados com essas barragens que estão aí nós estamos preocupados com a tranquilidade da população nós estamos preocupados em pegar os demais responsáveis porque realmente o senhor tem culpa no cartório a negligência apresentada nessa questão das barragens realmente te traz muita culpa te colocou numa situação de aperto sua empresa você pensou mais no cedo que no que poderia causar foi negligente tem culpa mas as pessoas que estão inseridas no sistema e fazem disso como um negócio do dia a dia delas tem mais culpa ainda e a gente precisa pegar essas pessoas então eu quero que o senhor vá para casa hoje e pense no seu íntimo de como que você pode trazer a justiça e como que você pode pagar suas contas com Deus suas contas com si mesmo quando o senhor pôr a cabeça na cama e for dormir pense em tantas pessoas que não dormem mais tantas pessoas que estão aí desesperadas quantas cidades você colocou em risco economias de cidades em risco estive na CSN a empresa lá está revoltada com essa situação porque eu tive também com várias manifestações que pedem um fim da mineração que não faz sentido fique à vontade eu queria só deputado Bartô manifestar com a vossa excelência aqui o apoio às considerações de vossa excelência eu acho que se o nosso interrogado aqui Makoto Nama pudesse contribuir até numa delação premiada seria para nós tiraria a dor de muitas pessoas só não concordo e aí eu faço menção aqui de colocar que o senhor Makoto Nama é o mais frágil eu acho que o senhor ele vai pagar outras pessoas ficarão impunes se ele ficar calado mas todos são corresponsáveis e o início de tudo saiu de aceitar assinar um logo de estabilidade numa barragem que estava em risco o ponto que eu quis dizer é simplesmente que ele é uma ponta do sistema e ele como uma ponta do sistema ele tem empresa dele que faz diversos outros serviços e onde ele serve essa pressão e acaba sucubindo essa pressão e expõe a população em risco da forma negligente que ele expôs realmente tem muita culpa no cartório sim só que é muito mais sério aquelas pessoas que estão dentro do sistema e se beneficiam desse sistema há anos estão ali focados para realmente fazer o sistema continuar e trazer tanto desgostos tantos tragédias tantos crimes tantos assassinatos no nosso dia a dia porque o que eu digo bastante Nolaldino é que o corruptor não só pela questão financeira porque está preocupado na questão financeira a gente fica assim extrai dinheiro dos cofres públicos realmente é um problema mas ao extrair esse dinheiro dos cofres públicos ao manter esses sistemas em pés ele gasta muito mais tempo e muito mais foco dele por conta disso que deixa o estado largado e o estado largado gera todas essas questões como uma barragem caindo então o corruptor tem sangue na mão as mãos do corruptor estão sujas de sangue seja uma vez só que ele aceitou fazer e deu continuidade ao sistema seja um erro seja às vezes uma sucumbir a uma pressão seja o que for e a hora de lavar suas mãos é justamente nessa hora de poder apontar e quebrar esse sistema então vai dormir hoje pensando nisso se é capaz do senhor dormir não sei como está a sua situação também porque esse peso deve estar muito forte no elo mais fraco porque é o elo que vai sofrer sabe Noraldinho então pense em como que você possa pagar suas contas com sua fé ok pergunta ao deputado Sábio Sousa Cruz também membro dessa comissão se não então a presidência vai agora suspender os trabalhos para se despedir do investigado Macoto Namba e em seguida para trazer o segundo investigado a ser ouvido no dia de hoje o senhor André Iun Iaçuda estão suspensos nossos trabalhos de Arruda Botelho Neto presidência comunica ao depoente ouvido na qualidade de investigado que todos que todos os direitos e garantias serão observados entre eles o direito ao silêncio e ao acompanhamento de advogado presidente indaga ao investigado se já teve contato com o senhor advogado ou se é necessária a consulta reservada com o mesmo para darmos inícios podemos continuar já falei com o advogado indago em seguida se o investigado fará uso do direito ao silêncio ou se responderá as perguntas formuladas pela comissão por a editação do meu advogado vou permanecer em silêncio ok eu vou assim como foi feito na primeira oitiva passar a palavra ao deputado primeiramente deputado relator desta comissão deputado André Quintão para os seus questionamentos em seguida aos demais deputados muito obrigado bem presidente mais uma vez lamentar essa indisponibilidade para o auxílio aos trabalhos da CPI por parte do depoente entendemos que poderíamos aqui contribuir no esclarecimento das reais causas do rompimento da barragem poderíamos aprofundar melhor nossas convicções nossas indagações nossas linhas de investigação mas vamos aqui cumprir o nosso papel serão 55 perguntas formuladas com o objetivo claro de cumprirmos o nosso papel nós estamos fazendo a nossa parte queria também dizer que temos outros instrumentos para que estas perguntas sejam respondidas e infelizmente aqui o silêncio infelizmente o silêncio já nos remete a uma espécie de confissão de culpa porque a partir do momento em que indagações técnicas são formuladas e não respondidas elas tem motivação mas vamos a ela primeira pergunta senhor André qual a participação do senhor nas auditorias sobre a condição de estabilidade da barragem B1 da mina córrego do feijão vou permanecer em silêncio qual foi o período de atuação da Tuvisud na barragem B1 vou permanecer em silêncio a Tuvisud concluiu os serviços previstos no contrato vou permanecer em silêncio o contrato previa a realização de estudo de risco monetizado vou permanecer em silêncio qual o impacto da inclusão da estrutura da barragem B1 em uma zona laranja no relatório de risco monetizado o contrato previa a elaboração de plano de ação de emergência o contrato previa a emissão de declaração de condição de estabilidade aqui eu queria abrir um parêntese presidente me parece que este é um ponto central um ponto central até aqui a barragem já apontava indícios de instabilidade um padrão de 1.3 foi desconhecido para que com 1.09 pudesse ser dada uma declaração de condição de estabilidade para atender uma nova normatização da ANM e com essa declaração de condição de estabilidade além de atender os requisitos formais a Vale deixou de tomar as providências preventivas inclusive evacuação deixando que 300 pessoas estivessem ajuzantes inclusive em suas instalações no exercício de trabalho horário de almoço então queria perguntar senhor André se essa declaração de condição de estabilidade estava previsto no contrato e que empresas realizaram no âmbito do consórcio cada um desses escopos porque uma depoente aqui inclusive questionando essa declaração de condição de estabilidade rompeu a relação dentro do consórcio no caso auditoria pótamo senhor confirma essa informação permanecer em silêncio a empresa tuvisud realizou cálculos de probabilidade de falha por liquefação de instabilização de piping na barragem B1 vou permanecer em silêncio os fatores de segurança encontrados atendiam aos critérios consagrados de projeto e pela prática de gestão internacional havia um fator de segurança previsto no manual de operação da barragem por que a turvisud essa é uma outra pergunta presidente seria muito importante sabermos por que a turvisud considerou aceitável o fator de segurança 1.09 em condição não drenada para pico gatilho na barragem B1 qual a metodologia utilizada esse é um ponto importante porque em painéis da Vale feitos pela própria Vale o critério adotado é de 1.3 e a turvisud atestou a estabilidade com 1.09 por que operação em silêncio a empresa pótamos que integrava o consórcio concordou com o fator de segurança não drenado de 1.09 da barragem B1 como aceitável para emissão de declaração de condição de estabilidade por que o depoente sabe dizer se os executivos da Vale SA tinham conhecimento de fator de segurança da barragem B1 o depoente trabalharia nas proximidades da barragem B1 ou em qualquer ponto da mancha de inundação que ocorreria em caso de seu rompimento vou permanecer em silêncio qual a consequência para a mina córrego feijão se a turvisud não emitisse a declaração de condição de estabilidade da barragem B1 a mina teria de parar as suas atividades vou permanecer em silêncio aqui presidente outra pergunta que eu considero muito importante para os trabalhos da CPI o depoente confirma a ocorrência de pressão comercial ou técnica da empresa Vale SA no sentido de alterar os resultados encontrados pela Tuvisud ou para confirmação da estabilidade da estrutura para a realização dos estudos contratados a empresa Tuvisud utilizou registros laboratoriais fornecidos pela Vale SA ou dados retirados de investigações de campo foi encontrada alguma incongruência em relação aos resultados alcançados operação em silêncio foi encontrado algum indício de desconformidade da barragem em relação ao projeto original ou alguma desconformidade quanto a operação ou manutenção da barragem operação em silêncio quantos altiamentos estavam previstos ocorrer no projeto original da barragem operação em silêncio os altiamentos foram realizados em intervalos de tempo menores ou maiores aos previstos em projeto ou adotados pelas boas práticas de gestão de barragens a montante operação em silêncio eventuais desconformidades encontradas pela Tuvisud foram reportadas a Vale S.A. Boa operação em silêncio infelizmente nós temos 300 mortos que não podem expressar seu carinho seu trabalho sua vida seu convívio familiar comunitário alguns não encontrados ainda infelizmente alguma sessão da barragem os preocupava mais do que outras vou operação em silêncio foi encontrada alguma divergência nos últimos cinco anos em relação aos laudos e relatórios das auditorias técnicas de segurança ou das revisões periódicas de segurança relativas à estabilidade da barragem B1 vou operação em silêncio a empresa a empresa Tuvisud apresentou a Vale S.A. medidas e intervenções necessárias para a elevação do fator de segurança da barragem B1 vou operação em silêncio quais seriam essas medidas e intervenções vou operação em silêncio essas recomendações foram atendidas pela empresa Vale S.A. vou operação em silêncio a instalação de drenos horizontais profundos foi uma medida apontada pela Tuvisud vou operação em silêncio quem a indicou vou operação em silêncio qual o cumprimento dos drenos sugeridos pela Tuvisud sendo que a Vale instalou drenos com quase 100 metros de profundidade vocês recomendariam essa medida vou operação em silêncio a equipe ou empresa que instalou os drenos é especializada na execução desses serviços operação em silêncio vocês tiveram conhecimento do incidente ocorrido em 11 de junho de 2018 durante a instalação do 15º dreno operação em silêncio esse incidente pode ter contribuído para o rompimento da barragem operação em silêncio a partir da atuação da empresa Tuvisud no âmbito do contrato firmado com a Vale qual a provável causa do rompimento da barragem B1 operação em silêncio seria possível dizer como se deu a dinâmica do rompimento da barragem B1 operação em silêncio houve liquefação dos rejeitos vou operação em silêncio a barragem começa a romper de acordo com os vídeos divulgados exatamente pela parte inferior entre o dique de partida e a primeira grande berma aparentemente há extravasamento de grande quantidade de água em trechos dessa parte da barragem no momento do seu rompimento a ausência de drenagem nessa parte da barragem pode ter gerado acúmulo indevido de água e provocada liquefação que é a causa mais apontada por especialistas para o rompimento da barragem operação em silêncio os drenos funcionantes eram capazes de manter a barragem seca ou sem acréscimo no montante de volumes líquidos operação em silêncio a barragem tinha algum tipo de drenagem instalada e funcionando entre o dique de partida e a primeira grande berma não deveria ter operação em silêncio quanto aos piesômetros a tuvisude monitorava sozinho os piesômetros automatizados e repassava os dados a vale o operação em silêncio há relatos que nos dois meses que precederam o rompimento da barragem inclusive dois dias antes houve até alteração anormal nos valores medidos pelos piesômetros e alguns pararam de funcionar os senhores sabiam disso o operação em silêncio quando quais e que medidas e providências foram tomadas neste aspecto o operação em silêncio a partir dos dados elementos relatórios e documentos as quais a empresa tuvisude teve acesso seria possível a vale s.a. prever que a estrutura da barragem b1 corria risco de ruptura o operação em silêncio aí presidente uma outra pergunta que é importante aprofundar quem da vale tinha conhecimento dessas fragilidades e condições de instabilidade o operação em silêncio havia indícios dessa instabilidade na estrutura da barragem b1 o operação em silêncio como é possível ter ocorrido o rompimento do barramento se no mês anterior e também dois meses antes a vale vistoriou a estrutura da barragem em brumadinho sem ter apontado qualquer falha de segurança ou risco de rompimento em algum momento diante dos resultados encontrados e da detecção do baixo fator de segurança a empresa vale s.a. cogitou acionar o plano de ação de emergência para a barragem b1 aí senhor presidente e deputados e deputados outra questão sabendo do fator de instabilidade a vale não acionou o seu plano de emergência não evacuou a área não corrigiu já aqueles pontos falhos detectados no simulado de 2018 aqui relatado pela defesa civil por exemplo em relação a sirenes então esse é um ponto importante pelo histórico que a barragem b1 já acumulava de problemas o baixo fator de segurança que contrariava a opinião dos melhores especialistas internacionais e dos auditores da pótamos os registros de alterações nos valores medidos pelos equipamentos de monitoramento inclusive de leitura do radar que monitorava a movimentação do dique da barragem não deveria senhor André ter sido acionado em algum momento o plano de ação de emergência com a evacuação de funcionários e moradores ajusante o depoente participou de painéis de especialistas nacionais ou internacionais sobre segurança de barragens ao longo de 2017 o operação em silêncio durante esses painéis foram discutidas as condições de segurança da barragem b1 da mina córrego do feijão em brumadinho o operação em silêncio diretores da vale participavam como ouvintes e tiveram acesso às conclusões de especialistas sobre a estabilidade da barragemagem b1 o operação em silêncio a empresa vale se estabeleceu algum contato com a empresa tuvisud após o rompimento da barragem b1 em brumadinho o operação em silêncio os depoentes consideram adequada a forma de contratação das auditorias técnicas adotada pela empresa vale e prevista pela legislação o operação em silêncio o depoente propõe alguma alteração da legislação em vigor em relação a adoção de novos padrões de segurança de barragem e ao modus operandi do licenciamento da fiscalização das atividades minerárias pelos órgãos públicos operação em silêncio bem presidente são essas as questões agradecendo a participação do deputado André que então relatou desta comissão passa agora a palavra ao deputado sargento Rodrigues presidente também farei da mesma forma a gente percebe que o senhor André Jun e a Suda não tem coragem de olhar nem mesmo para os deputados é impressionante a frieza do senhor o senhor esquece o senhor André Jun e a Suda que 300 mortos pela ganância e pela ação criminosa da Vale e essas pessoas não podem falar deputado André aqui então e aqui o senhor André Jun e a Suda que juntamente com Macoto Namba assinaram assinaram um atestado de estabilidade e o senhor senhor André o senhor pode ficar tranquilo nós deputados vamos cumprir aqui o que determina a a construção as leis o que diz respeito ao tratamento ao senhor o senhor será muito bem tratado aqui o senhor pode ter certeza mas isso não retira por parte dos deputados a capacidade de indignação que nós temos porque foi o que nos moveu ao propor a comissão parlamentar de inquérito o senhor sequer consegue olhar nos rostos dos deputados o senhor permanece sequer respondendo de cabeça baixa será que o senhor está lembrando daquelas 300 famílias que morreram que não podem falar o senhor imagina o desespero dessas famílias o senhor certamente deve ter algum parente o senhor deve ter filho pai mãe irmãos sobrinhos amigos colegas de trabalho já imaginou se eles estivessem naquela situação como a senhora Vanessa Rodrigues que perdeu o filho de 26 anos como a senhora Juliana que perdeu seis parentes na ação criminosa da Vale e o senhor chega aqui numa frieza que o senhor não consegue olhar o senhor não consegue olhar o senhor não consegue olhar para as pessoas que estão ali acompanhando a comissão parlamentar de inquérito olha eu participei de uma de uma greve em 1997 que eu queria dizer isso para o senhor são raras vezes eu eu já disse isso aqui deputado André então em 1997 eu participei como um dos líderes da greve da polícia aqui na Praça da Liberdade quando eu cheguei em casa a esposa à época disse assim olha eu vi tudo que você fez e eu acompanhei tudo a imprensa noticiou tudo você será punido rigorosamente e eu disse para ela senhor André Jun e Assuda que se eu não fosse naquela greve se eu não participasse ativamente de tudo aquilo eu não seria um homem para romper os umbrais da minha porta da porta da minha casa eu não teria coragem de olhar para ela e para os meus dois filhos eu não teria coragem se eu não tivesse participado de tudo aquilo que eu participei liderando a greve de policiais em 1997 agora o senhor teve coragem de assinar um documento o senhor atestou para a empresa Vale para a bilionária Vale que já havia sido responsável pela morte de 19 pessoas em fundão o senhor atestou o senhor assinou eu estou com a cópia do depoimento do senhor prestado na polícia civil e o senhor atestou a estabilidade e aqui o senhor não tem coragem de responder será que é assim que o senhor entra na casa do senhor é assim que o senhor entra adentra a porta da casa do senhor é desse jeito que o senhor adentra se é assim que o senhor tem coragem de olhar para a esposa para os filhos para os amigos para os irmãos para os pais quando o senhor encontra no final de semana é com essa mesma frieza que o senhor encontra o senhor poderia colaborar senhor André uma colaboração do senhor e do senhor Macoto Namba seria imprescindível para que mais pessoas não fossem mortas de forma cruel porque a Vale sabia de tudo senhor André pelo depoimento da senhora Maria Regina Moretti e pelo depoimento do senhor Macoto Namba e o próprio depoimento do senhor avala e sabia de todos os riscos e a possibilidade de rompimento e o senhor teve a coragem de assinar um documento é assim que o senhor vai permanecer aqui o senhor vai continuar permanecendo calado senhor André Júnia Suda é a primeira pergunta que eu faço para o senhor por orientação do meu advogado eu vou permanecer em silêncio passo a fazer as perguntas senhor presidente após a os meus a minha consideração inicial senhor presidente permite só uma questão de ordem deputado Sávio Sousa Cruz me parece clara a estratégia da os depoentes de não se manifestarem só assim para que ele não se desdiga a cada vez que pergunta porque ele falou que ia ficar em silêncio a cada pergunta que fala ele quebra o que ele falou e fala vou ficar em silêncio aí o senhor vai ficar em silêncio então ele não está cumprindo o que ele disse que iria ficar em silêncio então se todos concordarem pode ser feita uma pergunta e dê um tempo e que ele fique em silêncio que ele falou que vai ficar em silêncio que fique se em algum momento ele quiser fazer ele faz sinal eu quero responder essa para não ficar essa rotina vou ficar em silêncio vou ficar em silêncio e desde dizendo o que ele falou que ia fazer que seria ficar em silêncio ele não está cumprindo ele não está ficando em silêncio vamos manter como um direito do investigado de se manifestar ou não leva em consideração posicionamento de vossa silêncio outros deputados já acham que o melhor é ele se manifestar a cada pergunta mas então fica a critério do investigado da sua manifestação ou não após cada questionamento deputado se adiantou Rodrigues para continuar presidente eu da mesma forma que o relator fez todas as perguntas eu farei porque elas ficarão registradas e é documento oficial da comissão parlamentar de inquérito por isso que é importante nem esta presidência nem o deputado Sávio Sousa Cruz foram contra os questionamentos não eu sei eu só estou reforçando eu só estou reforçando senhor André Jun Iassuda quando foi constatado o fator de segurança 1.09 em condição não drenada para pico gatilho de liquefação da barragem da mina córrego do feijão em Brumadinho a Vale demonstrava preocupação com o nível freático da barragem B1 esse fator de segurança 1.09 foi encontrado com base nas investigações de campo e análises laboratoriais senhor André declarar estabilidade de barragem de rejeitos de minério com base somente em ensaios triaxiais de laboratório é condizente com as boas práticas de engenharia e com base somente nas investigações de campo foram realizadas várias reuniões no final de 2017 e no primeiro semestre de 2018 entre as empresas pótamos tuviçu de vale para se discutir o fator de segurança em condições não drenada para pico gatilho de liquefação da barragem B1 quais foram as conclusões recomendações geradas nestas reuniões houve alteração da metodologia de análise a fim de se modificar o fator de segurança mínimo em condições não drenada para pico gatilho de liquefação da barragem B1 quais as alternativas foram sugeridas pela tuviçu de avale para aumentar o fator de segurança da barragem B1 a vale adotou alguma dessas alternativas o senhor sabia que a vale havia solicitado a concessão de licenciamento ambiental para a continuidade das atividades do complexo córrego do feijão com ampliação da labra da mina da jangada e o reaproveitamento de finos o descomissionamento da barragem B1 da mínima córrego do feijão as alternativas sugeridas pela tuviçu alteraria o fator de segurança a curto prazo ao ponto de se atestar a estabilidade da barragem B1 a tempo da vale obter o licenciamento ambiental para iniciar o descomissionamento da barragem o operação em silêncio saberia dizer se em meados de 2018 houve algum problema com a implantação de algum DHP da barragem B1 e qual providência adotada pela vale o operação em silêncio nas reuniões a vidas entre as empresas vale pótamos tuviçu os representantes da vale demonstravam pressa em atestar a estabilidade da barragem B1 da mina córrego do feijão o operação em silêncio senhor andré em março de 2018 a vale promoveu o encontro de especialistas nacionais para tratar de liquefação de barragens nesse encontro foi apresentado algum método alternativo para interpretação dos ensaios geotécnicos e cálculo da razão de resistência paranto necessário para a aferição do fator de segurança para liquefação das barragens o senhor sabe quem apresentou este método alternativo o senhor andré jun maçuda e desculpa e a suda em que consiste este método alternativo para a interpretação dos ensaios geotécnicos e cálculo para a razão de resistência o senhor andré a tubi suide empresa que o senhor faz parte adotou este método para a elaboração do seu relatório de revisão periódica da barragem B1 da mínima córrego feijão o senhor andré jun a suda qual fator de segurança mínimo constou como referência do relatório de revisão periódica elaborado pela tubi suide qual metodologia foi adotada pela tubi suide para se chegar ao fator de segurança de 1.05 e se declarar a estabilidade da barragem pouco acima deste patamar em 1.09 o senhor andré a vale informou ao declarante porque não tomou as bermas de equilíbrio porque não adotou as bermas de equilíbrio e os poços de rebaixamento da linha freática para aumentar o fator de segurança da barragem B1 o senhor andré o senhor andré nessas inúmeras reuniões havidas entre tubi suide e vale quais pessoas representavam a vale na reunião entre a vale e a tubi suide ocorrida em 21 de dezembro de 2017 na mina águas claras em nova lima a tubi suide sugeriu a implantação de DHPs que são os dronos horizontais profundos na barragem B1 da mina córrego do feijão a vale adotou esta medida para reduzir o nível freático da barragem B1 forão feitos estudos de percolação da barragem B1 ou outros estudos técnicos de viabilidade antes da implantação do DHP o senhor andré quais os riscos de se implantar os drenos horizontais profundos sem estudos de percolação ou outros estudos técnicos de viabilidade para implantação desses houve um fraturamento hidráulico em junho de 2018 quando da implantação de um DHP na barragem B1 segundo Felipe Rocha da Vale este evento estava sob controle ele informou que foi feito para solucionar o referido fraturamento hidráulico senhor andré após o painel de especialistas nacionais realizado em março de 2018 qual empresa ficou responsável pelo contrato de gestão de risco geotécnico da barragem B1 por que houve a ruptura entre a Vale e a Apótamos por que a Vale se a Vale adotava como mínimo o fator de segurança 1.3 para pico gatilho de liquefação em condição não drenada para suas barragens por que a Vale aceitou o valor de 1.05 como fator mínimo de segurança no relatório de revisão periódica assinado pelo senhor e pelo senhor Macoto Namba boa operação em silêncio os resultados da análise do fator de segurança alcançaram números diferentes nos curtíssimos períodos de 3 semanas boa operação em silêncio o declarante e a Tuvisurde foram pressionados por funcionários da Vale para assinar a declaração de estabilidade apesar do fator de segurança inferior 1.3 boa operação em silêncio senhor André Jun Maçuda desculpa Iaçuda na reunião de dezembro de 2017 o senhor Macoto Namba afirmou perante a Polícia Civil e o Ministério Público que Alexandre Campanha da Vale perguntou ao declarante se a Tuvisurde iria ou não assinar a declaração de estabilidade e que o declarante entende essa pergunta como uma pressão sutil houve ou não essa pressão para assinar a declaração de estabilidade da barragem B1 tendo em vista os depoimentos prestados pela Polícia Federal o senhor recebeu ligação de Rodrigo Barbosa representante da Apótamos questionando sobre as análises da revisão periódica da barragem B1 e o fator de segurança mínimo de 1.05 constante no relatório assinado pelo senhor o senhor o senhor o senhor o senhor quais as consequências da declaração negativa de estabilidade de uma barragemagem de rejeito de mineração se não fosse declarada a estabilidade da barragem B1 da mina o córrego do feijão as atividades do as atividades daquele complexo deveriam ser paralisadas o senhor andré jun e a surda os dados discrepantes constam das leituras dos piesômetros automatizados instalados na barragem B1 e que foram constatados em 23 de janeiro de 2019 por dênis valentim funcionário da tuba sub ensejariam o acionamento do pai bm por parte da vale por excelência silêncio presidente vossa excelência não sei se estava antenado contra essa última pergunta que eu fiz a seguinte pergunta os dados discrepantes constantes das leituras dos piesômetros automatizados instalados na barragem na barragem B1 e que foram constatados em 23 de janeiro de 2019 ou seja dois dias antes por dênis valentim funcionário da tuba sud ensejariam no acionamento do plano de ação para evacuação por parte da vale e ele obviamente respondeu da mesma forma esse cidadão precisa ser trazido aqui porque foi ele que fez essas leituras e foi constatado por dênis valentim então queria pedir a nossa consultoria para na condição de testemunha elaborar um requerimento convocando convocando o senhor dênis valentim que é funcionário da tuba sud que constatou no dia 23 de janeiro que os dados discrepantes constantes das leituras dos piesômetros automatizados instalados na barragem ou seja esse dado é um dado muito importante essa pessoa precisa ser ouvida deputado André aqui então para que a gente saiba que tipo de informação ele pode trazer aqui para nós porque se foi dois dias antes agora eu queria presidente já encerrar também peço aí a nossa competente consultoria que elabore o requerimento convocando o senhor dênis valentim como testemunha para prestar aqui depoimento perante os membros dessa CPI mas eu queria presidente dizer deputada Beatriz Serqueira que as informações trazidas aqui pela Maria Regina Moretti pelo senhor Fernando ambos pertencentes à empresa Apótamos eles apresentaram presidente e demais colegas deputados que que a Vale ela Apótamos Apótamos e a Tuvisud apresentaram propósitos de medidas para aumentar o fator de segurança da barragem B1 sendo que Apótamos sugeriu a construção de bermas de reforço e a Tuvisud sugeriu a instalação de drenos horizontais mas a Vale optou por realizar os drenos horizontais profundos os DHPs seria uma solução de médio prazo cerca de um ano mas que representava uma opção menos onerosa no entanto representava uma opção menos onerosa e que atua diretamente na causa da liquefação mediante impacto de rebaixamento da linha freática mas por outro lado Apótamos apresentou a berma de reforço que consiste em um aparato físico deputado Bartô um aparato físico da barragem é a solução de curto prazo para impactar no aumento do fator de segurança da barragem mas que infelizmente deputado André Clintão o custo da berma de reforço seria aproximadamente duas ou três vezes maior do que o custo dos DHPs portanto há mas por outro lado essa berma chamada berma de reforço que consiste em um aparato físico na barragem e é uma solução de curto prazo mas ele também impactaria na área da ajusante da barragem e aí algumas construções e acesso da barragem teriam que ser desocupados teriam que ser desocupados então deputado André se a Vale não tivesse a ganância pelo lucro fácil e se a Vale tivesse um pouquinho de preocupação com a vida humana ela poderia ter adotado a sugestão da Pótamos que era esse reforço aqui na própria barragem um reforço físico aí sim a Vale teria evitado então presidente relator e demais colegas deputados a nossa convergência nesse aspecto deputada Beatriz Serqueira é que a Vale tinha total conhecimento a Vale tinha conhecimento senhor André Iaçuda ela tinha conhecimento dos riscos ela sabia que poderia acontecer tanto é que ela estava ela estava buscando um estudo ela estava procurando um atestado primeiro ela queria a abrangência ela queria ampliar a sua licença inclusive com a área da Jangada e ela precisava atestar isso junto a SEMAD é bom não deixar isso aqui claro a responsabilidade da SEMAD a fiscalização da SEMAD então ela precisaria ampliar e ela precisaria atestar a estabilidade porque a Agência Nacional de Mineração havia editado uma portaria e ela precisava apresentar essa atestada e o senhor André junho Iaçuda assina o atestado falando olha a Vale pode fazer isso tranquilamente o senhor sabia do risco o que o que nos deixa estarrecido pela frieza do senhor é que o senhor sabia do risco o senhor sabia do risco e o senhor sabia o que o senhor estava assinando o senhor sabia que havia um fraturamento hidráulico ocorrido em junho o senhor sabia que as análises de laboratório não eram o suficiente para uma ferição o senhor sabia de tudo isso o senhor sabia do risco a qualquer momento da barragem mas o senhor não preocupou o senhor André com as vidas com as famílias porque se o senhor não preocupou com as famílias eu não vou nem tocar no meio ambiente o estrago devastador do meio ambiente do rio Paropeba de todo de todo o impacto que houve ambiental o senhor não teve preocupação com essas pessoas agora o que mais nos entristece que se a Vale e se o senhor e o senhor Macotonamba não atestasse era mais uma forma de pressionar a Vale a tomar medidas mais de maior segurança o senhor presidente medidas mais efetivas concretas e mais rápida mas o senhor o senhor André Jun e a Suda o senhor é coautor o senhor o senhor Macotonamba são coautores de um genocídio sabido de um genocídio sabido os senhores são coautores dessa chacina que aconteceu no dia 25 de janeiro e aí o senhor vem aqui com toda frieza e responde não vou responder vou invocar o direito de permanecer calado espero que o senhor tenha coragem de ao chegar na casa do senhor o senhor abrir a porta e olhar nos olhos da esposa do senhor e dos filhos se o senhor tem esposa e filhos com essa mesma sinceridade com essa mesma frieza que o senhor está aqui com essa mesma frieza espero que o senhor olhe e lembre-se olha poderia ser um parênto do senhor que estivesse debaixo da lama até hoje obrigado presidente agradecendo as palavras a participação mais uma vez deputada Sardinha Rodrigues vice-presidente dessa comissão passa agora ao deputado Noraldino Júnior a palavra para sua para sua manifestação em seguida deputada Beatriz Serqueira deputado Bartô e se quiser em seguida deputado Sávio Sousa Cruz Sr. Presidente obrigado eu vou ser breve porque acredito eu que possivelmente o senhor André Iaçuda também fará uso do silêncio mas eu quero fazer uma leitura aqui breve abro aspas prometo que no cumprimento do meu dever como engenheiro não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia de forma a não me esquecer de que trabalho para o bem do homem e não da máquina respeitarei a natureza evitando projetar ou construir equipamentos que destruam o equilíbrio o equilíbrio ecológico ou poluam além de colocar todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade assim sendo estarei em paz comigo e com Deus queria perguntar ao senhor o senhor está em paz com o senhor e com Deus não vou responder acredito que não senhor André Iassudo eu quero falar com o senhor um termo ação e omissão considerada ação o laudo e a omissão de não tomar as medidas cabíveis para evitar o dano ocasionou em quase 300 óbitos um dano ambiental irreparável mas ocasionou um dano muito complexo e o senhor tem a oportunidade de reparar aqui é a desconfiança através a desconfiança de alguns parlamentares e a desconfiança de parte da população com os órgãos públicos e eu pedi até o seu advogado para que se ele puder fazer uma se o senhor puder consultar ele eu queria que o senhor pudesse fazer um pouquinho de justiça aqui deixa eu perguntar ao senhor diante diante do fato dos técnicos e dos funcionários tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual não terem acesso ao verdadeiro laudo haveria possibilidade de algum funcionário ter condições de avaliar o risco do rompimento da barragem eu queria só pedir ao senhor perguntar ao advogado você tem condições de o senhor responder isso prejudicaria o senhor em alguma coisa o senhor em silêncio ok é o senhor e a surda outra pergunta que é muito importante e nessa também o o depoente anterior não respondeu deixa eu fazer uma pergunta do senhor a concessão é sabido por todos nós a concessão da não a concessão a aprovação do da licença do descomissionamento da barragem poderia em algum momento servir de gatilho para o rompimento da barragem vou melhorar a pergunta alguma ação em decorrência da licença proferida pela câmara técnica de mineração poderia servir de gatilho para eu acho que essa pergunta se for simples para o senhor essa pergunta tira muitas dúvidas dessa comissão poderia servir de gatilho para o rompimento da barragem ótimo outra pergunta agora vou fazer a pergunta para finalizar vou fazer a pergunta que o senhor que o senhor Macoto Namba respondeu e vou ver se o senhor pode responder como o senhor Macoto Namba respondeu existe por parte existe algum contrato realizado fora do senhor com a Vale fora da Tuvisud nós temos uma discrepância aqui outra e a última pergunta aqui senhor presidente houveram diferenças de valores ou aumento de salário ou alteração dos repassos recebidos pelo senhor pela Vale ou pela Tuvisud nesse intervalo de tempo onde foi detectado a instabilidade da barragem até o rompimento o senhor silêncio ok a última pergunta senhor André se a empresa Tuvisud tem se a empresa Tuvisud tinha acesso aos dados verdadeiros que não foram fornecidos que não foram apresentados o laudo verdadeiro que não não o laudo falso o laudo verdadeiro que foi apresentado a ANM o senhor silêncio silêncio é senhor presidente eu me dou por satisfeito não me dou por satisfeito eu paro aqui minhas indegações porque o silêncio do senhor André e a Suda o senhor silêncio senhor André fala muito mais do que se eu tivesse respondido todas as perguntas o para concluir senhor presidente o silêncio do senhor André comprova que o laudo dado pelo senhor é um laudo responsável pelo sofrimento de 300 famílias eu espero que com o tempo o senhor possa tomar a decisão sugerida pelo deputado Bartô aqui e em um momento a corda vai rebentar e vai rebentar e eu acredito que o senhor possa fazer a colaboração com a justiça e com a consciência do senhor para revelar todas as informações que eu tenho certeza que o senhor tem elas na cabeça para contribuir e colocar não só o senhor e o o senhor Macoto Namba mas todos os envolvidos para pagar judicialmente por essa por esse por essa por essa atrocidade cometida na cidade de Brumadinho e por esse grande crime eu espero que ao longo do tempo o senhor possa mudar de ideia e quem sabe fazer até um acordo de colaboração premiada para que essas as suas informações possam ser úteis e o senhor possa rever um pouco a dor que o senhor deve ter na consciência muito obrigado muito obrigado a participação do deputado Noraldino Júnior passo agora a palavra a deputada Beatriz Serqueira eu me sinto contemplada presidente com os questionamentos tanto feitos pelo nosso relator quanto pelo vice-presidente dessa comissão só queria registrar André né André que tem mais gente permanecendo em silêncio sabe André 300 pessoas que estão em silêncio nesse momento todo mundo que escolheu Brumadinho para passar uma semana para passar o momento de férias porque nosso estado tem a questão do turismo muito forte que ficaram soterradas também estão em silêncio André porque a única coisa que eu posso fazer aqui agora é isso nada que eu perguntar para o senhor o senhor vai me responder então eu não vou vou nos poupar ambos do senhor ter que ficar dizendo vou permanecer em silêncio sabe quem também permaneceu em silêncio os trabalhadores da Vale aqueles que foram colocados abaixo da barragem e que foram orientados pela mineradora a correrem numa direção na direção da lama estão soterrados os que não os que não seguiram a orientação da mineradora não estão em silêncio e puderam com seus depoimentos nos dizer um pouco do que foi do que foi vivido então estão em silêncio muitas pessoas não pela proteção de um habeas corpus vergonhoso concedido pelo poder judiciário mineiro estão em silêncio porque a atuação da sua empresa em parceria com a mineradora possibilitou o rompimento de uma barragem eu comentava com o sargento Rodrigues aqui que o seu silêncio pode pode ajudar no rompimento de mais barragens porque vocês fizeram laudo de outras barragens e existe hoje um documento de vocês eu não estou perguntando porque o senhor não vai me responder eu já passei por essa humilhação no depoimento anterior e não vou passar de novo de estar aqui no exercício da atividade parlamentar e ter um executivo de terno e gravata dizendo que tem o direito de permanecer em silêncio diante das mortes que nós enfrentamos no nosso estado mas eu estou afirmando de todas essas pessoas e todas essas situações o seu silêncio é uma afronta aos mineiros e mineiras o seu silêncio é vergonhoso porque quando vocês estiveram aqui fazendo o laudo das empresas vocês lucraram vocês ganharam dinheiro vocês tiveram contratos que imagino tenham sido bem remunerados para testar barragens que hoje podem romper a qualquer momento além da barragem que rompeu então na hora de ganhar o dinheiro as custas da exploração do nosso minério não teve silêncio teve muita eficiência mas para nos ajudar numa comissão parlamentar de inquérito o silêncio é a opção de quem me parece ser partícipe do crime cometido pela Vale em Brumadinho e de quantos mais crimes nós ainda teremos em nosso estado então presidente eu estou satisfeito porque não há o que fazer a não ser protestar desse silêncio vergonhoso de uma empresa que lucrou as nossas custas mas quando há mortes faz a opção pelo silêncio um silêncio que é uma afronta a todos nós mineiros e mineiras e muito muito francamente eu espero que o nosso esforço nessa comissão parlamentar de inquérito quebre o silêncio de vocês e que vocês respondam pelas mortes que ajudaram a causar na conivência de laudos que não não diziam da realidade sobre as barragens então encerro por aqui presidente porque acho que a gente vinha encerrar esse processo vergonhoso de ouvir me dou o direito de permanecer em silêncio em silêncio em silêncio não vocês não tinham o direito de permanecer em silêncio diante da morte que me parece porque o silêncio é para não se comprometer vocês então me parece partícipes desse processo que resultou a situação é tão estranha gente vocês não conseguem olhar nos nossos olhos quando a gente fala eu não sei se vocês não olham nos nossos olhos por vergonha por desprezo por achar que isso aqui não está valendo nada não consigo nem entender como é que você conversa com as pessoas sem olhar nos olhos e se quer dizer a naturalidade de onde vocês são para que a gente possa entender um pouco mais a história de vocês e que no nosso estado nós possamos entender mas então presidente é isso sigamos os nossos trabalhos para que nós cheguemos na hierarquia e ir até onde os executivos da Vale sabiam e demais empresas e demais órgãos responsáveis por estarem com as suas mãos sujas de sangue porque é isso é o que nós estamos vendo aqui cada um pode olhar para a sua mão e saber suja de que que está a minha costuma estar suja até outro dia de giz mas de sangue de mineiros e mineiras ela não estava não se eu desculpe o meu desabafo espero não ter perdido a urbanidade de jeito nenhum mas realmente é um dos piores momentos desde que eu me tornei deputada estadual essa reunião da comissão parlamentar de inquérito porque vocês numerificam vocês transformam em números e dados o sofrimento das pessoas vocês não sabem porque eu trago aqui a fala o número e a fala daqueles que morreram mas vocês não sabem o que é a vida das pessoas depois do rompimento dessa barragem vocês não sabem o que é a vida dos agricultores familiares que não tem mais o que plantar e se plantam e colhem e ninguém está comprando vocês não sabem o que é a vida das pessoas que sempre viveram no seu sustento e hoje dependem de uma ajuda de uma mineradora que lhes causou todo esse sofrimento vocês não sabem a vida das pessoas que esperam que esperam enterrar os seus mortos mais de 90 dias depois vocês não sabem de nada disso vocês vieram aqui com a Bias Corpus Preventivo cumprir a tarefa de permanecer em silêncio é um silêncio vergonhoso eu agradeço a deputada Beatriz Serqueira vossa excelência assim como todos os demais membros tem mantido sim a urbanidade eu vou passar o deputado vou passar a palavra ao deputado Bartô para suas considerações uma série de perguntas aqui queria sair primeiro se o senhor tem consciência vou passar em silêncio o senhor já se colocou no lugar dessas vítimas vou passar em silêncio o senhor é capaz de imaginar o que é perder seis parentes de um crime desse vou passar em silêncio o que o senhor diria para o seu filho quando ele um filho de cinco anos seis anos quando ele falar que não não consegue ir no banheiro sozinho à noite vou parar em silêncio como o senhor olha nos olhos dos seus familiares do seu filho o senhor tem filho como o senhor olha nos olhos do seu filho depois de um crime tão grande que matou trezentas pessoas como você vê um patrimônio construído sob sangue e corpos de outros como você vê a posição covarde de um investigado que permanece em silêncio pois está mais preocupado com a sua condição do que se chegar à justiça vou permanecer em silêncio você acredita em justiça vou permanecer em silêncio pois é não vou permanecer em silêncio não eu acredito em justiça e a justiça vai acontecer nós vamos pegar todos vocês agradecendo a participação do deputado Bartô eu pergunto deputado Sávio se quer se manifestar passa-se eu vou presidente se os demais deputado sargento com a palavra presidente é muito rapidinho também eu queria dizer ao senhor André Jun e a Suda que diante a CPI e toda a população de Minas Gerais todos nós estamos diante de um silêncio dos inocentes dos mortos dos que estão debaixo da lama hoje nós deparamos com o silêncio dos assassinos desses que não tem vez e não tem voz para poder reclamar para poder gritar e para poder pedir socorro apenas isso presidente eu vou suspender a reunião para que o nosso segundo investigado possa sair agradecendo mais uma vez a presença dele senhor André e um em Açuda e de seu advogado que esteve também aqui com o outro investigado senhor Macoto Namba Augusto de Arruda Botelho e aí assim que nos despedirmos nós voltamos voltaremos a segunda fase da terceira parte da reunião de 2019 todos os dois para serem votados já foram lidos em reunião anterior senhores deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovados presidente vossa excelência tem alguns requerimentos presidente que foram apresentados aqui na data de hoje eu só queria só alertar vossa excelência alertar os demais colegas deputados relatou que nós temos ainda muitos depoimentos a ser colhidos aqui na CPI e eu tive o zelo de pedir informações aqui a a nossa assessoria e nós temos muitos documentos que não houveram respostas ainda são muitos são muitos documentos que não tem respostas eu pedi a assessoria que fizesse todo um levantamento primeiro que a presidência pudesse reforçar esses pedidos pedir aí para a nossa assessoria ficar atenta e reforçar esses pedidos e eu não sei se vossa excelência vai continuar adotando a mesma a mesma forma mas tem alguns requerimentos que a gente precisava já que agora nós estamos realizando as nossas audiências de semana em semana que a gente pudesse dar um pouco mais de celeridade até na votação porque se a gente recebe agora só vota na outra quinta-feira eu não estou dizendo que tenha que votar todos eu estou dizendo o seguinte aqueles que estiver com a convergência e com o acordo aquilo que for eu diria ponto de convergência o vossa excelência pudesse agilizar esse processo de votação juntamente com a quiescência dos demais colegas pelo fato da gente ter muito trabalho pelo fato da gente precisar ouvir outras pessoas ainda e pelo fato de dar serenidade aos trabalhos porque hoje já é dois de maio daqui a pouco se avizinha o recesso e nós temos que ter essa consciência que daqui a pouco nós teremos recesso pela frente e se a gente consegue adiantar os trabalhos a gente tem condições de dar também obviamente de oferecer um relatório mais eu diria mais robusto mais com mais informações para como resposta da CPI para o conjunto da sociedade porque nós precisamos responder a sociedade nós temos sugestões de proposições de lei que serão feitas no final nós temos uma série de recomendações que serão feitas mas nós temos aqui diante desses últimos dois dias dois depoimentos semana passada e esta nós temos depoimentos aliás pelo menos semana passada depoimentos valiosíssimos mesmo essas duas pessoas ficando aqui em silêncio os depoimentos deles que constam nos autos do inquérito aqui da comissão parlamentar de inquérito que é de conhecimento e domínio e acesso dos mesmos nós sabemos que realmente a empresa vale tem muito aqui se explicar a comissão parlamentar de inquérito à polícia civil polícia federal e aos órgãos competentes então eu queria fazer esse apelo para que a gente pudesse avançar nessas questões e dar serenidade é importante porque senão e que vossa excelência pudesse reforçar os pedidos que nós fizemos aqui tem documentos que se a gente tivesse com ele em mãos a gente poderia estar pedindo outras providências e a gente ainda não tem como pedir essas providências porque esses documentos essas respostas não chegaram para a gente chegaram algumas mas outras não chegaram então isso seria muito bom reforçar o pedido apenas isso neste momento para que a gente o pedido é apenas para agilizar e dar eu diria mais celeridade e com o intuito de ajudar os trabalhos da CPI tá bem primeiro é apenas a ausência das reuniões extraordinárias as segundas feiras foi por um por zelo por um pedido dos deputados em especial aqueles que não residem na capital porque estão tendo dificuldade de chegar a esta casa na segunda feira para participação nas reuniões mas já detectamos que haviam alguns requerimentos aprovados inclusive de convocação de testemunhas investigados que estavam em aberto já fizemos hoje durante estas oitivas de hoje o despacho já estão agendados para as próximas segundas-feiras a começar não da próxima por conta já da proximidade mas da outra de novas audiências e oitivas às segundas-feiras com relação aos requerimentos ao longo de todas as reuniões extraordinárias e ordinárias desta comissão muitos requerimentos foram recebidos e aprovados quando há consenso entre todos os membros da sua votação e assim continuaremos fazendo eu entendo a sua aflição com relação a essa questão do prazo eu acredito que nós tenhamos que marcar mais reuniões ao longo das semanas visitas tem por exemplo uma audiência pública ou algumas audiências públicas sugeridas inclusive pela deputada Beatriz Serqueira nós queremos que seja marcado com brevidade já para as próximas semanas em Brumadinho tem outras tantas questões que eu acredito que vai demandar e eu peço a compreensão dos nobres pares membros desta comissão para que tenhamos mais de duas ou até três reuniões pelo menos duas ou até mais reuniões ao longo das semanas próximas para que possamos atingir o objetivo desejado eu passo a ler os requerimentos aqui que estão em minhas mãos para serem recebidos e se algum deles vossas excelências acharem que é importante a votação já nesta reunião que a gente faça aqui uma deliberação no momento com relação aos que ainda não foram respondidos eu vou pedir assessoria para que reforce um pedido de urgência a cada um dos destinatários por gentileza lembrando a consultoria e a assessoria que a CPI tem poderes próprios de autoridades judiciais e que esses documentos são requisitados e se o órgão ou a autoridade não está respondendo em tempo hábil depois de receber a correspondência presidente nós devemos solicitar a procuradoria da casa para impetrar a devida ação judicial em nome da comissão parlamentar de inquérito para que faça valer o poder coercitivo da comissão parlamentar de inquérito porque tem alguns documentos que são fundamentais os esclarecimentos decorrentes do nosso trabalho eu quero acreditar que não há ninguém com o objetivo de não repassar a comissão os requerimentos as suas informações dos documentos foram solicitados se isto permanecer tomaremos as medidas cabíveis eu entro na fase de requerimentos só senhor presidente eu queria se eu tivesse a compreensão que é um mesmo assunto senhor presidente primeiro eu queria se for possível eu estarei em todas as reuniões se for possível não ser segunda-feira para mim melhor que eu já marquei como não tinha reunião em segunda-feira algumas visitas não na próxima não está marcado não mas tudo bem se for possível está ótimo se não for eu compareço mas eu quero o sargento Rodrigues fez uma colocação importante aqui e eu quero já pedir a procuradoria da casa nós fizemos dois pedidos à polícia rodoviária federal a polícia rodoviária federal não respondeu o primeiro pedido nós reiteramos o pedido da polícia rodoviária federal e já colocamos aqui a infração prevista como prática de desobediência prevista no código no artigo 330 do código penal então diante dessas não dessa não resposta eu solicito a procuradoria da casa que já tome as atitudes necessárias para que nós tenhamos as respostas solicitadas e aprovadas a assessoria já tem essa autorização para fazê-lo com relação a documentos que já foram requerimentos que foram expedidos há mais tempo e que não obtivemos resposta vamos lá aos requerimentos que eu peço aos aos pares prestem atenção então para aqueles que julgarem necessário a gente votar no dia de hoje conforme solicitação dos deputados sargento Rodrigues deputado Noraldinho os deputados que eles subscrevem os redes regimentais requerem a convocação do senhor Eichi Pampulini Ozawa mecânico de mineração 3 da empresa Sotrec ouvido na página 1 do inquérito e o senhor Edmar de Resende ouvido na página 67 também do inquérito que era responsável pela detonação que estava programada para ocorrer na cava da mina córrego do feijão entre 11 horas e meio dia do dia 25 de janeiro para prestar esclarecimentos a esta comissão pela ordem presidente deputada Beatriz acho que os requerimentos que são de convocação nós poderíamos aprová-los hoje para dar condições técnicas de agendamento e de cumprir os prazos de convocação vou ler um outro de convocação também do senhor Denis Valentim da empresa Tuv Sud convocando para prestar depoimento perante esta comissão na qualidade de testemunha do rompimento da barragem córrego do feijão tem mais algum de convocação aqui peraí que eu já vou olhar se tem mais algum de convocação documentação contratos não também não também não então esses dois requerimentos de convocação colocaram em votação em votação os requerimentos cada um por sua vez os senhores deputados que os aprovam permanecem como se encontram aprovados agora esses daqui são requerimento do deputado Noraldino aqui no dia 29 de janeiro portanto quatro dias após a tragédia de Brumadinho a imprensa noticiou que o CREA Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de São Paulo emitiu nota informando que abriria procedimento administrativo contra os engenheiros Macoto, Nambi, André e Assuda dadas as informações de que eles teriam emitido laudo falso atestando a estabilidade da barragem considerados todos os parâmetros entendemos haja legítimo interesse desta comissão em ter acesso ao procedimento ao procedimento em curso no CREA SP que é de São Paulo a vista de tudo que ora se expõe solicitamos seja requisitada ao CREA cópia dos autos do referido procedimento presidente se o senhor puder colocar esse único requerimento em votação só explicar para o senhor porque nós tivemos a informação aí que o CREA apoiou a Polícia Federal na prisão preventiva do baseado nos laudos que eles tinham então essas informações nós teríamos a informação do que 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 corroborou para que o CREA apoiasse a prisão de dois engenheiros então se puder colocar esse aí em votação estão todos os deputados de acordo em votação requerimento se os deputados que aprovam eles como se encontram aprovado requerimento também dos membros desta comissão seja requisitada a TUVSUD que informe esta comissão com a respectiva documentação comprobatória as formas de contratação e os valores da remuneração dos senhores André Iun e Açuda e Macotunamba especialmente no tocante ao serviço prestado pela empresa em relação a Minas Corre do Feijão presidente eu gostaria que esse fosse votado hoje todo mundo de acordo ok senhores deputados em votação requerimento senhores deputados que aprovam pelo Neves como se encontram aprovado requerimento também seja requisitada a Vale SA que apresente a esta comissão cópia de todos os contratos firmados a esta empresa por esta empresa ou empresas controladas por ela com a TUVSUD com os senhores André Iun e Açuda e Macotunamba requer ainda seja requisitada a Vale que informe a esta comissão todos os pagamentos realizados pela empresa ou empresas controladas por ela a TUVSUD presidente eu gostaria que fosse aprovado hoje em votação todo mundo de acordo em votação requerimento senhores deputados que aprovam como se encontram aprovado desta comissão também requerimento a secretaria estadual de meio ambiente e desenvolvimento sustentável requisitando providências para que seja realizada a fiscalização in loco de todas as barragas da Vale cuja declaração de condição de estabilidade cabia em preso do Vissud de acordo gostaria que votasse hoje eu peço a deputada Beatriz outros que se manifestem também fica parecendo que eu estou concedendo só o deputado André Quintão que o outro faça solicitação estou brincando é brincadeira é brincadeira senhor presidente pela leitura rápida que fez se pudesse fazer uma emenda solicitar que fosse requerida a ANM proceder tem um outro para a ANM aqui no mesmo teor é o próximo que eu vou colocar é porque a competência é dela é não eu tenho um próximo aqui é então em votação e requerimento senhores deputados que aprovam o que se encontra aprovado também no mesmo teor que seja encaminhada a ANM agência nacional de mineração requisitando providências para que seja realizada a fiscalização in loco de todas as barragas da Vale cuja declaração de condição de estabilidade cabia em preso do Vissud queria que fosse votado hoje por exemplo atendendo ao deputado André Quintão mais uma vez senhores deputados que aprovam o que se encontra aprovado o requerimento ah esse é outro seja enviado o ofício desta comissão ao procurador geral de justiça requisitando providências para que os técnicos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais auxiliem na fiscalização in loco de todas as barragas da Vale cuja declaração de condição de estabilidade cabia em preso do Vissud a ser realizada pela SEMAD esta fiscalização vai pedir deputado deputado Rodrigues em votação vai pedir vamos votar para votar aí hoje em votação requerimento dos seus deputados que aprovam o que se encontra aprovado atendendo o deputado Sargento Rodrigues agora seja requisitada ao CREA MG que informe a esta comissão a relação das empresas habilitadas perante o CREA a prestarem serviços de pesquisa consultoria ou auditoria de segurança para a empresa Vale SA na Mino Corrego do Feijão todo mundo de acordo? de acordo em votação requerimento dos seus deputados que aprovam o que se encontra aprovado e o último seja enviado ofício desta comissão ao procurador geral de justiça solicitando informações sobre os engenheiros da Tuvisud se os engenheiros da Tuvisud responsáveis pelo atestado de condição de estabilidade da barragemã B1 ocorrida em Brumadinho 25 de janeiro de 2019 estão impedidos de exercitar suas competências como engenheiros inclusive emitindo laudos de condição de estabilidade de barragem seja pela empresa Tuvisud ou por outra empresa em votação requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado deputado sargento Rodrigues presidente eu não gostaria de tocar nesse assunto novamente não mas depois do episódio no final dos trabalhos na quinta-feira passada e é bom que o deputado Sávio Sousa Cruz que agora se encontra aqui foi o deputado Sávio Sousa Cruz que me passou as informações deputado Sávio sobre o histórico criminal do Sr. Adriano Magalhães Chave que hoje ocupa o cargo de secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia eu vossa excelência me fez uma imputação e que desde aquele dia eu não estou satisfeito com as palavras de vossa excelência e quero deixar claro que em nenhum momento e eu adotei qualquer postura de fazer aqui um legalismo seletivo que foi a frase que vossa excelência usou em relação a este deputado a nossa preocupação impedir a demissão do Sr. Adriano Magalhães Chaves do cargo de secretário adjunto é pelo fato dele ser réu em processos e processos exatamente deputada Beatriz Serqueira que diz respeito a licença a concessão de licenças concessão ilegal de licenças ambientais e hoje vossa excelência pôde perceber não só hoje a indignação a própria deputada Beatriz Serqueira demonstrou aqui mais uma vez uma indignação eu diria enorme e todos nós ficamos indignados aqui com o silêncio com a frieza dessas pessoas porque infelizmente presidente enquanto não ocorre está tudo bem e está tudo tranquilo todo mundo levando dinheiro um dos contratos aqui assinado pelo Sr. Makoto Namba pela Tuvisud e a empresa Vale um dos contratos é da ordem de 10 milhões e meio então é muito dinheiro é muito dinheiro é por isso que tanto o Sr. Makoto Namba quanto o André Jun e a Suda fingiram aqui de bobo e ficaram calados eu quero dizer a V. Exª que em nenhum momento e V. Exª usou a expressão olha o requerimento passou aqui para um lado passou para o outro e eu não fui avisado obviamente V. Exª sabe que o requerimento ele pode ser assinado ou não o deputado o Noraldino já apresentou requerimento aqui que eu discordei dele e não assinei mas acabei votando eu não assinei o requerimento mas acabei votando em relação a alguns e outros eu assinei então eu não não pratico e venho aqui refutar a fala de um seletismo ou de um legalismo seletismo olha V. Exª por exemplo V. Exª eu tive aqui analisando dois requerimentos o requerimento datado de 8 de abril de 2019 em que tem o objetivo de convidar o secretário Germano Luiz Gomes V. Exª assina mas o requerimento de 25 de abril de 2019 onde nós convocamos o secretário Luiz Germano e o Sr. Rodrigo Ribas o Sr. não assina e eu não posso falar aqui eu não posso falar que isso seria um legalismo seletivo da parte de V. Exª está aqui os dois requerimentos eu não posso acusar que seria um legalismo seletismo por parte de V. Exª então eu queria deixar isso aqui consignado fiquei muito insatisfeito com a expressão que V. Exª usou eu vou apresentar e eu digo mais vou voltar novamente ao regimento V. Exª entendeu e esse requerimento não foi assinado só por mim não se o deputado sabe se o senhor da Cruz estivesse aqui eu tenho certeza que ele teria assinado o requerimento ele foi assinado por 5 deputados a iniciativa partiu desse deputado partiu desse deputado mas está assinado por 5 deputados que nós estamos pedindo a demissão por uma questão que o governo precisa ter mais cautela é com situações como essa é de pessoas como essas que estão lá na frente da SEMAD da SUPRAN da SUPRE ou da Agência Nacional de Mineração que essas autorizações são feitas os laudos são assinados as licenças são concedidas aí depois desaba na cabeça da gente e aí deputado da Beata e Serqueira aí nós podemos falar assim engraçado né agora nós estamos aqui na comissão parlamentar de inquérito que a gente não consegue sequer arrancar uma palavra por quê? porque nós somos nós não temos a competência de fazer eles falarem nós não temos por força de lei então o meu objetivo e eu tenho certeza que quem assinou comigo os requerimentos também foi esse era que pedia demissão porque olha eu não sou deputado da oposição e vossa excelência sabe disso eu não sou deputado da oposição então eu queria só deixar isso registrado e dizer que em um momento uma coisa vossa excelência pode ter certeza eu quero sim investigar muito a fundo e vejo que tem hora tem hora que vossa excelência presidindo a CPI faz uma interpretação um pouco mais restritiva do objeto do requerimento essa é uma avaliação que eu faço eu faço do ponto de vista do entendimento não do direito é do direito não é não é questão de julgamento não é sob a ótica do direito eu entendo que o objeto do 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 objeto do da investigação da comissão parlamentar de inquérito às vezes é preciso abarcar um pouco mais algumas circunstâncias obviamente de quem está diretamente ligado a Vale né essas empresas por causa do efeito por exemplo nós aprovamos aqui requerimentos hoje que foi excelente requerimentos no sentido de pedir a fiscalização da SEMAD e da agência nacional de mineração que faça uma devassa nas barragens que são tocadas pela Vale por que? é um objeto do requerimento em si propriamente dito? não mas nós estamos diante aqui de um contrato que foi assinado deputado André que a Tuvisud está assessorando a Vale e atestando 32 barragens e essas outras barragens vêm a romper então é nesse sentido tem hora que eu vejo que do ponto de vista jurídico se é excesso de cautela ou não por parte de vossa excelência mas tem hora que a gente precisa ter um pouco mais de flexibilidade porque há matérias correlatas e que vão impactar nos trabalhos da CPI então eu queria deixar isso consignado e dizer que em momento algum eu praticarei ou vou praticar o legalismo seletivo eu tenho uma preocupação sim enquanto deputado de impedir que pessoas que não estejam à altura de exercer um cargo continuem ali despachando e emitindo licenças ordens e de alguma forma influenciando com o poder de secretário ou secretária de junto para que situações como essa possam ocorrer porque eu tenho certeza que a indignação de vossa excelência não é maior ou menor que a minha indignação em relação às vítimas eu acho que aqui nós estamos com uma indignação total aos membros da CPI e é por isso por esse motivo que eu tomei a iniciativa de apresentar esse requerimento ou seja pedir a demissão para que ele não possa conceder licenças ilegais ambientais ou venha influenciar em outras situações mais adiante foi apenas isso eu queria deixar esclarecido aqui na CPI só um minuto só para responder o deputado sargento Rodrigues com relação ao referido requerimento não vou tratar disso de novo eu continuo com a mesma posição e continuarei quantas vezes for apresentado a esta comissão rejeitando o seu recebimento por se tratar de uma matéria que deve ser analisada por outra dentre tantas outras comissões que nós temos na casa inclusive a comissão que vossa excelência faz parte de administração pública como membro efetivo não sei porque ainda não apresentou se está com essa presteza toda essa preocupação não abriu ainda semana passada nós tivemos reunião de lá tivemos reunião lá sim senhor reunião nossa foi na quinta a comissão na terça então se nós não não essa terça feira passada não teve reunião da comissão o deputado estava envolvido com o parecer lá da reforma vossa excelência é presente a outra comissão inclusive eu vou sugerir aos membros do meu bloco que votem favoravelmente ao requerimento nesta outra comissão o que eu não vou permitir é que na comissão tenha um objeto definido e aí eu sou muito nessa hora que me preocupa aquilo que eu disse com relação a vossa excelência do seu legalismo seletivo o objeto da CPI é claro se vossa excelência lê o requerimento que deu origem a abertura dessa CPI o objeto é claro que é causas e não vou me lembrar aqui de cabeça com relação ao rompimento da barragem B1 da mina do corte do feijão em Brumadinho no dia 25 de janeiro de 2019 é claro isso é que me preocupa em vossa excelência se vossa excelência acha que o objeto da CPI é algo além disso está deixando mais uma vez reforça a minha tese quanto ao seu seletivismo na questão da legalidade com relação a assinatura ou não dos requerimentos dos secretários da convocação do secretário de meio ambiente para vir aqui como testemunha nós tínhamos uma ponderação que foi feita inclusive seguida a risca de que ele viria num primeiro momento assim como todos os outros daquela primeira fase da CPI como convidado assim como foram os delegados da polícia civil polícia federal defesa civil e por aí afora depois como foi como é de praxe quando não é passado pelas minhas costas e neste caso não foi todos os requerimentos passaram por mim aqui e foram assinados por mim também todos vossa excelência está insinuando alguma coisa porque foi passado pelas minhas costas aqui todos os requerimentos são passados não, não, não esse não foi esse não foi aquele do então eu posso falar também que vossa excelência também ele fazia um seletismo não, que ele não foi se tratando de Germano então o vossa excelência não quer convocar não, eu disse que não convocaria no primeiro momento que ele precisava ser convidado como foi no primeiro momento e não assinei pela ótima porque ele precisava ser convidado eu estou terminando deputado Noraldino porque ele precisava ser convidado no primeiro momento que ele pertencia à fase à primeira fase nós achávamos que ele pertencia à primeira fase que é a fase de conversar com aquelas pessoas que estão envolvidas na força tarefa depois disso surgindo a dúvida todos nós assinamos a convocação então foi por isso foi por esta razão tem nem procuração do secretário Germano para se fosse o caso defendê-lo aqui até porque do governo que ele entrou como secretário e tal e assumiu cargos de confiança dele eu não pertencia a ser como vossa excelência fomos oposição ao último governo e ele lá ficou tendo sido nomeado no governo passado então não tem procuração do secretário Germano hora e nunca tive para defendê-lo aqui agora eu sou justo sou justo e eu considero que houve ali justiça no primeiro momento ele deveria ser chamado como convidado e depois como surgiu a dúvida como convocado e já inclusive está agendada a visita dele a vinda dele aqui eu vou passar agora ao deputado Noraldino a questão de ordem senhor presidente muito bom que o deputado sargento Rodrigues usou da palavra para poder se manifestar acerca do posicionamento referente ao requerimento do deputado sargento Rodrigues não recebido por vossa excelência eu quero deixar aqui uma preocupação eu também não assinei a convocação do senhor Germano não 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 assinei a convocação eu não assinei não a convocação eu assinei o convite e ainda defendo que haja assinatura do convite por que isso? eu queria senhor presidente eu queria só deixar claro aqui o que eu defendo é o princípio da inocência é um princípio constitucional a mesma forma como o sargento Rodrigues representa aqui uma classe que é uma classe dos policiais eu tenho certeza que em nenhum momento e hoje já houve defesa aqui do deputado sargento Rodrigues com policiais para que num primeiro momento o policial fosse preservado a ele o seu direito a não condenação antecipada e aqui não é um tribunal de ampla defesa e contraditório mas aqui é sim senhor presidente uma CPI que uma CPI que dependendo da condição do vossa excelência pode ter uma condenação antecipada aqui de membros aqui uma uma condenação que às vezes não tem retorno eu vou citar aqui a CPI da pedofilia a CPI da pedofilia para quem não lembra e eu lembro disso muito bem teve lá um cobrador que chamava-se Lima ele foi preso na CPI sabe por quê? uma filha dele de oito anos foi feito um laudo na filha dele de oito anos a médica constatou algum indício de irregularidade chamou o conselho tutelar que chamou o delegado prendeu ele a mãe dele foi na CPI a CPI prendeu ele a mãe dele ele ficou preso com um defensor público acompanhou o seu caso e ele foi inocentado sete anos depois de ter ido para a cadeia de ter tido seu olho furado e foi por unanimidade ele foi inocentado e que ele não teve envolvimento na pedofilia nós acabamos estou falando a CPI acabou com a vida de algumas pessoas e eu quero dizer o seguinte eu vou continuar me posicionando sempre defendendo a legalidade aqui e quando eu achar que houver exceção e nessa questão com relação ao secretário Germano se ele tivesse sim recusado a vinda aqui ou qualquer outro ou qualquer outro funcionário público eu seria o primeiro a assinar a convocação mas não ou se dentro dos autos tivesse algum indício de envolvimento de qualquer funcionário público algum indício de ação ou omissão em qualquer processo que ensejasse aqui no rompimento da barragem de Brumadinho e até hoje eu vi todos os laus não há nenhum indício de ligação ou nexo causal entre a licença concedida desse comissionamento e o rompimento da barragem tanto é que nós não temos nos autos nenhum elemento que comprova a ligação até se tivesse algum elemento e tivesse algum indício de envolvimento ou de irregularidade praticada eu seria o primeiro a assinar e sou o primeiro a assinar seu presidente então deputado sargento eu queria deixar isso bem claro que eu respeito muito vossa excelência respeito muito e vossa excelência sabe que em todo meu mandato eu respeitei vossa excelência agora vou continuar me manifestando aqui para que não haja uma condenação antecipada porque as vezes nos uma CPI os ânimos estão muito exaltados e eu tenho certeza é verdade eu tenho certeza que esses que foram convocados aqui como membros do COPAN eles não vão vir com habeas corpus nada disso não vão vir não mas o que eu quero para o empresário aqui é que não haja uma condenação antecipada isso eu vou fazer até o final então eu acho que o presidente tem conduzido de forma correta a reunião acho acho deputado sargento rodrigues estou convicto que há necessidade sim de mudanças na composição do COPAN estou convencido que há necessidade tanto do COPAN como da Câmara Técnica de Atividades Minerárias mas eu não acredito que nós tenhamos aqui nenhum elemento concreto para que e todas as perguntas aqui presidente em todos os interrogatórios aqui eu faço questão de perguntar se existe por parte dos técnicos ou de alguém envolvido se há qualquer nexo entre o rompimento da barraia de Brumadinho e a licença concedida muito obrigado pela ordem pela ordem só uma vez para cá eu vou passar a deputada Beatriz Serqueira só um minuto deputada Beatriz artigo 64 então colegas essa foi a pior reunião reunião que a empresa que atestou o laudo conseguiu um habeas corpus do nosso tribunal para permanecer em silêncio acho que nós precisamos discutir se não for em reunião da comissão nós precisamos começar a discutir as nossas estratégias para que a CPI chegue de fato no que ela precisa porque se essa CPI não der certo na correta responsabilização é a desmoralização do poder legislativo o resultado final se não for chegar a quem de fato precisa chegar é a desmoralização não é da CPI não é de sete deputados é do poder legislativo porque eu cansei de ouvir na imprensa que uma CPI é para gastar dinheiro público à toa que CPI vai terminar em pizza porque toda CPI termina assim então nós estamos diante de um processo que agora chegou no seu ponto de tensão de fato que é quando a gente começa a ouvir aqueles diretamente envolvidos nas decisões que levaram nas decisões finais que levaram ao rompimento e que vão talvez provavelmente os demais que nós queremos ouvir ter um habeas corpus preventivo para não conversar na CPI então presidente a minha questão de ordem é para que nós possamos à luz daquilo que há divergências há convergências mas que nós gastemos a nossa energia nisso essa reunião de hoje cada um se manifesta como pode como eu me foi pedido que eu mantivesse um posicionamento de respeito a quem não merecia respeito a gente explode de outras formas e eu explodi por mim mesma diante da indignação que me consumiu mas muito sério foi muito grave isso aqui hoje gente vieram duas pessoas que ficaram por quanto tempo nós estamos aqui nessa reunião eu perguntei onde o cara nasceu onde o cara nasceu e para onde o cara nasceu ele ele pegou o habeas corpus preventivo para me dizer que não iria me dizer onde nasceu então nós estamos diante e eu vou terminar presidente é porque é um apelo eu vou terminar dizendo o que eu estou vendo não aqui na CPI o que eu estou vendo no estado a Vale está se reorganizando e a sua reorganização implica em não ser responsabilizada ou se for que a sua responsabilização não gere consequências concretas nas suas atividades a FIEG começa uma campanha que é a mesmo modus operandi de 2015 eles esperam passar um tempo a economia nossa não vai bem nós estamos com problemas as pessoas estão desempregadas e aí elas utilizam disso para fazer a chantagem econômica está na hora da mineração voltar a atuar a trabalhar eu escutei isso numa reunião que eu participei nessa casa de uma siderúrgica ela disse assim ah está bom gente já teve o crime eles não consideram um crime já aconteceu a tragédia mas vamos seguir em frente o Luciano representante do fórum dos sindicatos disse olha as ações da Vale que caíram no dia 25 de janeiro já estão recuperando nós não estamos enfrentando um poder pequeno político e econômico então assim o meu apelo é porque nós precisamos que essa comissão consiga responder a sua a sua origem me preocupa presidente porque aqui não fica cheio porque tinha que ter gente do lado de fora toda vez que tem reunião de CPI eu já cobrei isso porque as pessoas aqui são fundamentais para que inclusive tenha uma pressão de fora para dentro para que nós possamos ter resultados então assim minha questão de ordem é um apelo a todos nós essa reunião ela foi muito muito ruim muito ruim para que uma empresa e aí o alerta que eu fiz eu vou pegar a cópia e disponibilizar a todos os membros essa empresa fez laudo de outras barragens que nós não sabemos as condições que essas barragens se encontram porque ela não conversa com os poderes que poderiam inclusive atuar de forma mais propositiva então a situação ela é grave e eu termino fazendo esse apelo eu estou vendo a mineração se reorganizar não na CPI eu estou fazendo uma avaliação geral eu estou vendo a mineradora se reorganizar ela está controlando os processos pós-crime nós já pedimos aqui eu não sei se chegou mas nós pedimos o termo de acordo que foi feito porque o termo de acordo feito em relação a reparação de direitos em Brumadinho está servindo de modelo para outras regiões nivelando por baixo quero fazer um convite que não é objeto dessa CPI mas vamos de surpresa numa segunda-feira de manhã onde a Vale está dando os seus tickets para o pessoal de macacos para a gente compreender como a mineradora trata as pessoas é disso que nós estamos falando então me desculpem eu trago o nome das pessoas pela defesa da vida para a gente entender o que a gente está fazendo enquanto comissão parlamentar de inquérito e eu acho que nós precisamos gastar a nossa energia nós já temos mais de 30 dias de CPI para chegar fundamentalmente inclusive na hierarquia até onde foi essa hierarquia da Vale se não nós corremos o risco de dizer que foi o engenheiro e o presidente da Vale continuar livre solto sorridente e a sua casa sem lama porque esse risco nós corremos se nós não fizermos aquilo que nós temos a competência para fazê-lo pela hora presidente deputado André Quintão bem nesse final de reunião acho que ficou claro ainda que com o silêncio nós apresentamos aqui um roteiro que traça já alguma linha de raciocínio investigativa do que ocorreu então isso é muito importante eles conseguiram na justiça obviamente decisão judicial cúmplice não se discute a gente pode discordar como discordamos agora eu acho importante nós recuperarmos até aqui aquilo que nós já acumulamos na CPI então ficou muito claro por exemplo que o atestado de estabilidade a declaração de condição de estabilidade é um elemento importante e ele foi farjado então acho que esse é um ponto porque eu até eu compreendo a intervenção da deputada Beatriz inclusive concordo deputada que às vezes o tratamento inclusive que a assembleia recebe se não abrisse a CPI ela estava conivente se abre a CPI a CPI não vai dar em nada em pizza nós temos que fazer não o que eles há nós temos que fazer o que a gente considera correto adequado a CPI ela é colaborativa num processo amplo hoje em curso só que aqui nós temos voz política esse é o diferencial da CPI às vezes um inquérito investigação um outro órgão as coisas são feitas tecnicamente sem visibilidade aqui nós damos visibilidade aquilo que ocorreu ou que entendemos que ocorreu então por exemplo esse laudo está claro acho que o silêncio é a confissão de culpa eles poderiam ter vindo aqui para argumentar não esse padrão de 1.05 tem entidades instituições recomendações técnicos que defendem eles teriam oportunidade de dizer porque eles não eles deram o laudo de estabilidade com 1.09 utilizando 1.05 como linha de corte e não 1.3 então eles se recusaram a fazer essa discussão aqui eles se recusaram a explicar porque apótamo saiu ou porque as metodologias foram diferentes ou porque eles adotaram indicadores laboratoriais eles perderam a oportunidade de explicar isso mas o importante para nós é nós termos e todas as perguntas de todos os parlamentares mostraram essa clareza nós entendemos que esse laudo foi forjado não seguiu recomendação então esse é um ponto até para a gente prestar contas para a sociedade a outra questão é houve pressão da Vale para que esse laudo fosse forjado essa é uma outra questão tudo indica por tudo que nós ouvimos é que houve pressão da Vale para que o laudo fosse dado com esse nível rebaixado porque se fosse 1.3 ela não teria o laudo formal junto a agência nacional de mineração então esse é um outro ponto e já na próxima quinta-feira nós começaremos a ouvir aqueles responsáveis da Vale aí a deputada Beatriz coloca uma questão fundamental quem é o autor real da pressão e da forçação de Barra aí é que nós temos a autoria aí nós vamos ter que ter elementos inclusive junto com a polícia federal com o ministério público para ver exatamente quem tinha conhecimento quem não tinha então há uma concordância então nós vamos tentar e entrando nessa fase fundamental exatamente agora é saber de fato na estrutura da empresa quem exerceu essa pressão se exerceu e qual o nível de responsabilidade hierárquica quem sabia quem sabia da situação de instabilidade então eu concordando com a deputada Beatriz podemos ter até polêmicas aqui ou interpretações em relação ao que o deputado Noraldini chamou de nexo causal entre a licença para o descomissionamento e o rompimento isso nós vamos aprofundar parece uma discussão estéreo aqui porque o secretário já foi convocado então ele já foi convocado então nós não temos ele vai vindo quando ele vier aqui nós temos que discutir é o conteúdo ele foi ou não foi já foi convocado então nós vamos discutir o Copan também as pessoas do Copan foram virão aqui também então nós vamos ouvir que é esse problema lá da licença para o descomissionamento essa questão especificamente nós vamos formar opinião agora vocês podem ter certeza de uma coisa isso aqui eu queria deixar com muita tranquilidade na condição de relator e quem me conhece sabe disso será o relatório justo e responsável de uma pessoa que não tem nenhuma relação nenhuma relação com o segmento da mineração nenhuma e de um parlamentar que a cada dia que acorda vem trabalha prepara como preparei ontem as perguntas lendo o trabalho da assessoria competente da assembleia eu penso nas famílias nas 300 pessoas que perderam a vida no que pode vir a acontecer então acho que a gente tem que focar dar o retorno que a sociedade espera de nós com responsabilidade e depois nós vamos ter uma estratégia interna acredito eu numa reunião interna para ver inclusive os próximos convocados como que estão se eles vão adotar a mesma estratégia do silêncio aí nós vamos discutir internamente qual a melhor forma mas eu eu acredito que estamos até agora e com formação de convicção e de opinião eu estou sendo muito sincero quando eu entrei eu não não tinha tanta convicção tanto conhecimento tantos dados como eu tenho hoje arriscaria deputado Gustavo Aladares se fosse para fazer um relatório até segunda-feira esse relator faria pelo que já tem de informação talvez não com o nível de identificação de autoria hierárquica interna comprovada ainda porque exatamente essa fase nós vamos começar semana que vem mas com certeza já seria pelo que já fizemos um bom relatório acompanhe o relatório muito bem deputado sargento Rodrigues serei muito breve presidente pode marcar o tempo eu queria somente responder ao deputado Noraldino que inclusive o objeto da minha fala não era em relação a pessoa dele era em relação a uma questão que houve e ele nem se encontrava aqui no dia em relação a fala de vossa excelência eu acho que ela foi aqui devidamente esclarecida da minha parte da parte de vossa excelência ficou devidamente esclarecida deputado Noraldino talvez vossa excelência precisa estar um pouquinho mais atento a comissão parlamentar de inquérito inquérito é inquisitivo é inquisitivo o contraditório e a ampla defesa exerce no processo então não é esse o momento o momento adequado do ponto de vista eu diria do próprio processo legislativo fazer a questão do princípio da inocência vossa excelência não sei me parece que não sei se vossa excelência estava aqui quando o secretário esteve aqui convidado mas eu deixei claro que não faria as perguntas exatamente e por que que eu mudei de ideia em termos de convocação não foi só eu não o deputado André que então mudou de ideia o deputado Bartô mudou de ideia a deputada Beatriz Sequeira mudou de ideia a deputada sempre teve a mesma ideia da mesma forma que eu tive mas o depoimento da sua Maria Tereza a Teca nos levou a ter essa convicção olha da mesma forma que se tem que e é bom a vossa excelência saber que é uma peça inquisitiva é a comissão parlamentar de inquérito a que se está inquirindo a defesa a ampla defesa contraditória ele faz quando ele faz isso aqui vem aqui fica calado ele pode mas não somos nós que temos que fazer a defesa prévia de A de B ou de C e nem a coordenação prévia princípio da inocência a inquisição sim princípio da inocência deputado poderia eu acredito que feito isso explicando o que que é parlamentar de inquérito é uma coisa e não uma comissão normal de funcionamento ela tem outra tem outro caráter tem um caráter investigatório você não faz a defesa lá na presença do delegado quando ele está no inquérito não ninguém faz defesa no inquérito defesa não é feita no inquérito que é uma peça inquisitiva defesa se ele quiser ele fica calado ninguém fala e lá no judiciário ele vai fazer o contraditório no devido processo legal lá é processo isso aqui é inquérito por mais que os deputados esqueçam isso aqui é uma peça de inquérito composta por ser deputados agora me preocupa muito muito o secretário não me parece ser essa lisura toda por quê? porque imagina os senhores e senhoras a única empresa deputada Beatriz serqueira deputado André Quintão a ser convidada a participar de uma reunião interna da SEMAD da SEMAD para receber sugestões de como aperfeiçoar melhorar e agilizar o processo de licenciamento ambiental você me permite só uma parte? apenas eu estou concluindo apenas a única empresa convidada foi a Vale foi a criminosa Vale que sentou no banco com os demais servidores com o secretário presidindo deputado André Quintão e deu lá sugestões essa relação por mais que alguém queira fazer a defesa do secretário ela é promíscua ela não deveria existir mas o assinante pode ficar tranquilo que eu falei isso aqui foi com ele aqui e vou repetir com ele aqui a relação foi promíscua ele não deveria ter sentado é amanhã amanhã um exemplo amanhã alguém da Vale fala assim eu quero ir lá no gabinete do senhor fazer umas tratativas antes de ir lá na CPI alto lá mas peraí você está sendo não posso não por quê? porque o órgão ambiental deputado André Quintão é o fiscalizador então a Vale não teria que ter sentado agora isso está registrado em ata tem documento e tem áudio e nós vamos trazer o áudio nós vamos trazer o áudio então o secretário tinha uma responsabilidade faltou com ela no mínimo no mínimo ele deveria ter mantido distância da empresa Vale por isso reforçou a tese no depoimento da senhora Maria Tereza e com os documentos chegaram reforçou a tese que deveria vir convocado na qualidade de testemunho e advertido na forma da lei de falar a verdade apenas isso presidente eu só quero fazer uma correção só uma correção na fala do sargento Rodrigues porque não é uma fala que ocorreu na realidade deputado sargento Rodrigues deixa eu passar para o senhor só uma a realidade eu vou pedir ao deputado Mural Dino que seja rápido senão eu vou ter que cortar a palavra deputado só a colocação é porque o sargento Rodrigues o senhor colocou que foi agora acabou de colocar agora que a secretaria de meio ambiente convocou a Vale para poder convidou a Vale para uma reunião para discutir não foi isso foi uma solicitação de uma reunião da empresa Vale deputado sargento Rodrigues deixa eu só espera aí deixa eu só falar que eu deixei o senhor eu já fui superintendente de meio ambiente vários deputados aqui e isso é normal quando há solicitação de uma empresa para que ela possa levar seus pleitos a uma secretaria isso é legítimo e isso acontece com toda a frequência e não aconteceu só com a Vale não com diversas outras empresas e são pedidos que até feitos olha escuta lá às vezes tem um problema aqui isso é comum não é reunião secreta por isso que eu falei com o senhor que ele disse que o senhor falou que era uma reunião secreta não é reunião secreta é só essas preocupações que devem ser dadas que como o senhor falou eu conheço que aqui é uma CPI eu sei as atribuições de CPI mas nós temos que tomar o cuidado para que a CPI não seja um instrumento de condenação antecipada porque nós não somos inocentes e nós somos inocentes sabemos aqui que determinadas convocações e formas de lidar com a pessoa aqui é uma condenação antecipada então é só isso que eu queria que a vossa excelência também se preocupasse cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convocados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da arte e o seu trabalho desculpa desculpa Tkas de